Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que vão em sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Fux. Não falamos disso na mídia tradicional, hein, Júlio? Não, nem nós, nem ninguém. Nem ninguém, exatamente. Hoje, no episódio com o Raduã, a gente tratou do empreendedorismo, né? Mas mais do que empreendedorismo, você que não é empreendedor, não se preocupe, porque esse episódio é para você também. Então, a pauta foi o empreendedor brasileiro, como construir negócios no Brasil atual, a importância da diversidade, cultura e produtividade. E o Raduã deu uma aula, especialmente lá no final, segurem até o finalzinho, vocês vão ouvir ali. Olha, serve para relacionamentos também, né, Júlio? Serve para tudo, qualquer relação humana. Qualquer relação humana. O Raduã é muito bom. Sigam ele em redes sociais, em escambau, porque o cara é muito bom. Raduã Melo é sócio da PwR Gestão, que ele conta a história da PwR, uma breve história, bem rapidinho. Diretor do Mises Brasil e sócio da LVM. Isso aí. E o Tapa é um oferecimento daquele que te ajuda a empreender aqui no Brasil, que é a DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, que descomplica a sua vida junto ao Estado. São 25 anos de experiência, mais de 300 clientes, e eles têm uma isenção para os novos clientes que entrarem através do Tapa. É só falar que vocês vieram pelo Tapa, que vocês vão ganhar 4 meses de isenção de honorários, e mais honorários gratuitos para a abertura da sua empresa com eles. É só procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade. Exato. Se você é empresário, você é profissional liberal, você é executivo de alguma empresa e não tem tempo para se dedicar pela liberdade do Brasilzão, contribua para um projeto pró-liberdade, que é o projeto Tapa da Mãe Invisível. Entre lá em tapadamãevisível.com.br barra comunidade você faça a sua contribuição, tem vários benefícios, porque você pode entrar na nossa comunidade, lá no Discord, pode participar das nossas reuniões mensais que a gente faz pelo Zoom e tantas outras coisas por ser nosso membro de comunidade. Mas você vai estar fazendo o principal, que é contribuir para a liberdade do Brasil, contribuindo para o nosso projeto e para que a gente mantenha essas luzes acesas para um Brasil melhor no futuro. Exatamente. E todas as referências e livros citados ao longo do episódio estarão nas notas do episódio que estão no nosso site. Você pode encontrar as notas diretamente no descritivo do YouTube ou no descritivo da plataforma de podcast que você está utilizando. Bora lá, Júlio? Bora! Seja muito bem-vindo, nosso amigo Radu Amelo. Valeu, cara, por estar aqui conosco. Valeu, obrigado. Sempre um prazer, uma honra, uma alegria enorme estar aqui com vocês. É quase um bate-papo entre amigos. É quase me convidar para o bar aqui, para o boteco, para a gente tomar uma cerveja e falar mal de alguém. Quero saber de quem a gente vai falar mal hoje. Tem um hall gigantesco. Eu tenho suspeito de um ente que a gente não gosta em comum, mas vamos evitar falar dele um pouco. Nossa, uma terça-feira, uma da tarde, acho que não era a gente beber agora, né? Todos aqui, trabalhadores, acho que não é um bom momento para beber. Mas gostaria de estar bebendo contigo agora. Cara, sempre bom falar contigo. E da última vez que a gente se viu pessoalmente no Fórum da Liberdade, em abril agora, a gente foi lá, eu e o Paulo estávamos com o Espaço Talks e tu estava lá também. A gente teve bons papos, inclusive bons papos fora das telinhas, que não foram gravados. Um deles, que era, eu estava no Brasil, fazia um ano e pouco eu não estava no Brasil, até um relato que eu já citei aqui algumas vezes, mas tu me deu um insight muito diferente. Eu estava meio chocado o quão as famílias se separaram, né? As famílias estavam completamente separadas. Eu fiquei chocado, indo nas famílias que eu tive que visitar, fazendo toda a minha romaria enquanto eu estava no Brasil. Estava todo mundo dividido, todo mundo marcado na paleta. Um sabia em quem o outro votou. Era um negócio louco, assim. Os tios me chamavam para um canto, assim, ah, o fulano votou na... Dos dois lados, tanto os lados do Lula quanto os lados do Bolsonaro. E eu dividi isso contigo, que eu estava chocado com isso tudo, o quão tinha mudado o Brasil em um ano e pouco, porque não era assim. E daí tu falou, tu me deu uma resposta que foi sensacional. Júlio, é que bateu na ética das pessoas. Essa eleição bateu ali no fundamento dos dois lados, né? De um lado, tu votou num cara que matou 600 mil pessoas, e do outro, tu votou num ladrão, né? Bateu em algo que até então não tinha batido. A gente vai falar muito de empresa aqui, porque eu acho que isso se traz para dentro de empresa, né? De pessoas que têm esses posicionamentos. Mas me conta, o que tu tem visto dessa divisão que aconteceu no Brasil? Ela ainda segue? Estamos em setembro, faz cinco meses que eu passei por aí. Ainda segue? O Brasilzão está dividido? Ah, Júlio, eu lembro exatamente dessa nossa conversa. Lembro, tu falaste agora aí, tu contou um pouco. Lembro exatamente do momento a gente conversando sobre isso. E eu acho que sim, está dividido, né? Eu acho que não mudou pouco ou quase nada, né? A gente tem uma camada da população brasileira que é importante, não é uma massa, né? Que não vou dizer que é a maioria, mas é longe de ser irrelevante. Que não tem muito esse aparato ético, né? Ela não vai ser guiada por isso, realmente. A gente é uma pessoa que realmente sofre ali no dia a dia. Depois a gente pode discutir um pouco sobre isso. Mas ela não é o foco desse ponto. Agora, quem tem um aparato mais ético, assim, uma crítica ética, né? Tem que ter cuidado com essa palavra crítica, porque ela foi sequestrada. Mas quem consegue criticar a ética, né? Criticar o que é certo, né? Eu acho que esse é um ponto para a gente não ficar falando aqui coisas abstratas. Mas o que é o certo, né? Vamos falar que a ética vai direcionar um pouco sobre isso. Eu acho que isso continua, né? E é uma divisão que, sendo sincero, deixo aí para sociólogos, antropólogos, quem entende mais de gente do que eu, não sei como vai ser resolvida, sendo muito sincero. Até porque, como eu estava nos Estados Unidos, não é uma coisa Brasil, né? Eu não estou falando de uma divisão que houve no Brasil e o Brasil está ali. Porque isso acontece muito, às vezes, né? O Brasil, como o irmão mais novo, às vezes acontece alguma coisa aqui que a gente olha para os Estados Unidos e fala. Não, eles passaram por isso, foram por ali. Daqui a pouco a gente vai também, né? Então, assim, tem alguns casos muito típicos disso, né? A hiperinflação brasileira, no caso, né? A gente aqui se matando com a hiperinflação, você poderia olhar para países estáveis e falar. Não, calma. Daqui a pouco a gente vai por ali. E nós fomos, né? Não, daqui a pouco a gente vai ter um Banco Central Autônomo. A gente teve. Então, assim, tem algumas coisas que acontecem no Brasil que a gente consegue olhar para fora e nos dar alguma esperança, né? De que a gente vai achar o mesmo caminho. Agora, na questão da polarização da sociedade, essa polarização ética, quando eu quero falar isso, é dizer o que é o certo, né? A gente sempre teve uma discussão brasileira sobre como fazer o certo, que é uma discussão bem menor do que é o certo. Então, houve sempre uma discussão de, ah, eu tenho que entregar uma saúde pública 100% gratuita, de qualidade. Como fazer isso? Aí, olha lá, o FHC, o Lula se debater sobre isso. Aí, quando surge uma ideia diferente, né? Quando estou aqui para defender Bolsonaro, mas é uma ideia diferente, começa agora a vir o que é o certo. Será que o certo é a saúde pública universal? Será que agora o certo é armar ou desarmar a população? Então, a discussão sai de um aspecto do como, que é uma discussão bem mais, vamos dizer, fleumática, bem mais tranquila, bem mais estável, uma discussão bem mais acordada, bem mais cordata, né? Temos a mesma finalidade, vamos discutir como chegar até lá, uma discussão bem mais tranquila. Ora, quando a gente, quando a sociedade não consegue ter o mínimo consenso sobre o que é o certo, a gente tem uma sociedade bem dividida, né? E nos Estados Unidos, acompanha um pouco de longe, sabe bem mais que eu, Júlio, não está muito diferente, eu acho, né? Aqui é mega dividida, aqui é bizarro, assim, todo mundo tem uma conhecida nossa que sabe um site que sabe se a pessoa é filiada no partido tal ou tal e ela sempre que conhece alguém ela vai saber se a pessoa é filiada, se ela é democrata ou republicana, entendeu? É bizarro, assim, as pessoas, o bairro, o bairro é democrata, aqui é bem dividido e há bastante tempo. Isso eu fiquei chocado dentro das famílias, né? Porque foi o que eu visitei no Brasil aí em abril, mas isso tem reflexo dentro das empresas também? Ah, sem dúvida, né? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho assim, eu acho que todo ente foi convocado a se posicionar, né? Eu acho que não tem como a gente não falar outra coisa no Brasil, né? Então, assim, é aquela coisa, o ficar em cima do muro não era uma boa opção, na na minha visão, né? Muitas empresas ficaram, talvez até a grande maioria, mas o posicionamento do que é o certo, do que é o errado foi exigido dos negócios, né? Os negócios foram exigidos por isso, né? É óbvio que tem essa coisa aí do Oak, né? Que eu acho que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre isso também, que aí leva a pauta toda para um olímpico da virtude, né? Onde qualquer coisa fora disso é de menor grau, é de pessoas inconscientes ou ignorantes, né? Então, assim, isso está começando a vir para o Brasil muito forte, né? É impressionante como isso está forte no Brasil. Se você chegar em São Paulo, por exemplo, isso é muito forte, mas as empresas foram convidadas a se posicionar, né? Óbvio que, quando a gente fala em CNPJ, os espectros radicais, eles são diminuídos, né? Eles são diminutos, né? Então, assim, dificilmente vai ter uma empresa com o espectro radical de um dos dois lados, mas um posicionamento para um lado ou para o outro, isso, sem dúvida, aconteceu, né? Isso aconteceu. Não vou dizer que todas, mas foi necessário para algumas. Muito bem. Antes da gente entrar nesse aspecto cultural dentro das empresas, que eu acho que é um belo, de um tema, eu queria que tu te apresentasse, Radu, para a nossa audiência de uma maneira que tu não te apresentou em nenhuma das outras entrevistas, porque o pessoal sabe, tu veio falar aqui de estoicismo, falou do Taleb, mas ninguém sabe das tuas atividades empresariais e da PWR. Então, se tu puder, primeiro, dar esse carteiraço aí de tudo que tu já construiu. Verdade. Dizer como é que eu ganho o pão, né? Tem gente que pergunta para mim, quando me encontra presencialmente em Foro da Liberdade, assim, cara, eu gosto do teu Instagram e tudo, mas tu trabalha com o quê, né? Tu vive do quê, né? De palestra do Taleb. É, é estoicismo. Então, dando aqui uma explicação mais técnica da coisa, né? Há 10 anos atrás, a gente está em 2013, então 10 anos atrás, exatamente 10 anos atrás, eu fundei no Ceará uma empresa de consultoria, uma empresa de consultoria fundada por mim mais duas pessoas, eu era a pessoa principal na parte da execução e os dois sócios faziam um apoio a mim, porque eles ainda estavam em outra empresa, e é uma empresa de consultoria com a menor da pretensão possível, né? Até a gente estava puxando algumas conversas, a pretensão era, vamos montar aqui um negócio, a gente tinha trabalhado com consultoria, já nós três, em outras empresas, e vamos começar aqui a ajudar negócios, né? A gente viu que precisava negócio, precisavam ser ajudados, vamos começar a ajudar, vamos ter uma pegada, isso foi desde o começo, vamos ter um viés muito de garantir a execução, né? Então, mais do que dizer para o empresário o que ele deveria fazer, a gente sempre teve uma vertente muito forte, uma verticalização grande do trabalho para garantir que aquilo seja feito, né? Então, assim, começou a PWR há 10 anos atrás em Fortaleza, né? Então, fazendo aqui da longa história, da longa história curta, com esse viés a gente conseguiu crescer muito rápido, né? Consultoria é um trabalho de muita confiança, né? Um trabalho que o marketing, embora exista o boca a boca principal, né? A credibilidade do resultado é quem leva o negócio, a gente começou a conseguir crescer muito rápido dentro de Fortaleza, graças a Deus, crescemos bem lá, então montamos uma sede, temos lá hoje quase 100 pessoas, equipe de consultoria aí com mais de 80 pessoas, quando foi em 2018, final de 2018, começo de 2019, a gente abriu uma filial aqui em São Paulo, estou aqui em São Paulo hoje, já fizemos duas expansões em termos de espaço para aumentar a sala, estamos aqui com mais de 20, 25 pessoas, então, assim, o negócio cresceu, a gente tem um foco muito claro, né? A gente tem uma expertise muito grande nisso, de garantir a melhoria da gestão empresarial, principalmente para médias empresas, né? A gente pode dizer um foco um pouco maior nisso, né? A gente tem empresa hoje, cliente nosso de fatura 7 bi, 8 bi ano, tem, mas o nosso foco principal é pensar em empresas aí até, vamos lá, 800 milhões, até 1 bi vai de faturamento ano, é o principal nosso, então não tem as grandes empresas assim, ah, empresa da Bolsa de Valores, CVM, não é o nosso foco principal, então a gente cresceu bastante e o aspecto cultural é o cerne do negócio, né? Então, assim, a gente costuma dizer que a PWR não é uma empresa que tem uma cultura, ela é uma cultura que tem uma empresa, né? Então, assim, a defesa cultural nossa, o que a gente acredita é o ponto principal, né? Então, assim, é muito acordado entre a gente sócio que se a gente tiver que abrir mão de crescimento por isso, não tem problema, tá? Assim, ah, pô, dá para crescer mais se fizesse isso, aquilo, não tem problema, a gente vai pelo caminho correto que a gente defende, que a gente concorda, que a gente fica com independência, com liberdade para poder agir, então a empresa cresceu, hoje a gente tem mais ativos, hoje mais de 200 clientes no Brasil, praticamente todos os estados, equipes de consultores aí de mais de 100 pessoas, então, assim, o negócio, graças a Deus, deu muito certo, focado em gestão, né? Tem todas as áreas, gestão comercial, industrial, processo financeiro, estratégico, pessoas, então, assim, dependendo da área, tem as equipes que são especializadas em cada área, pronto, fazendo aqui um resumo, é isso. Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. Muito bem. Eu conheci, pô, eu te conheci faz mais ou menos uns oito anos, eu acho, quando eu fui lá, eu fui a Recife, no evento do ILIM, inclusive, Instituto Liberal do Nordeste, que o Marinho estava organizando. Pô, tu vê, a PWR tem dez anos, então, é isso? Exatamente. Que loucura, como o tempo passa e que legal, olha, tu conseguiu construir uma baita consultoria e por isso mesmo a gente queria falar de empreendedorismo contigo, porque tu convive, obviamente, com muitos empreendedores. Então, para começar assim, como é que a gente pode dividir em, digamos, grupos maiores assim, os principais perfis de empreendedores no Brasil? Porque a gente sabe que tem muito que é um empreendedor pela sobrevivência e tal, e tem um empreendedor que já é um pouco mais intelectualizado, tem uma formação, volta-se para empreendedores. Como é que tu divides e distingue as características desses diferentes tipos de empreendedores? Eu acho que tem um empreendedor clássico no Brasil, assim, talvez o que seja até meu core business principal, que eu mais me deparo, que é o empreendedor que deu, o problema dele é que ele deu certo, né? Então, assim, pense aí no cara que na década de 90 abriu algum negócio, 80, 90, vamos pensar mais ou menos por aí. Ele abriu o negócio da maneira mais amadora possível, mais arcaica possível, mas ele abriu o negócio. Com a estabilidade econômica do Brasil, com o crescimento que teve nos primeiros anos, anos 2000, o negócio deu certo e tal, e ele montou o negócio, o negócio existe hoje. E esse cara hoje está ali na casa, vai dos seus 50 anos, entre 50 e 70 anos, vamos dizer assim, mais ou menos, tá? Então, esse cara hoje, ele tem um, entre aspas, um desafio, não sei o que é problema, mas um desafio nas mãos. Ele sabe que o que o negócio dele precisa, ele não sabe fazer. E ele, às vezes, nem sabe o que o negócio precisa para crescer. Então, isso é um perfil claro do empreendedor brasileiro, né? Eu diria que esse é, esse talvez é o perfil mais clássico do empreendedor, brasileiro hoje, pensando aí nas pequenas e médias empresas, tá? Então, assim, esse é um cara que, ele precisa de conhecimento, né? Então, assim, é um cara que tem uma, ele tem uma, ele surfou uma coisa no Brasil, que importa a gente falar, que a gente é praticamente uma União Soviética, né? Se você pensar no Brasil economicamente, a gente é praticamente uma União Soviética, né? A gente comercializa muito pouco, né? Com o mercado externo, né? A gente tem muitas poucas empresas brasileiras que têm concorrência de mercado externo, Não estou dizendo que não tem, mas são poucas as empresas que têm. Só que isso vai crescendo, né? Isso, embora há ritmos lentos, às vezes, às vezes um pouco mais rápido, vai crescendo. E isso vai mostrando a incompetência nossa em alguns setores, né? Então, assim, você vai forçando o empresário a ter essa melhoria de gestão, tá? Então, esse cara, ele vive esse drama, né? Ele vive esse drama de, às vezes, perceber, por exemplo, um setor claro que passou por isso do Brasil, um setor texto. Um setor texto do Brasil, ele conseguiu viver até o começo dos anos 2000 muito bem. Quando abriu aí, a China veio, esse cara sofreu muito. Então, imagina que você, por exemplo, Fux, é um empresário que tu faz, que tu trabalha com um setor moveleiro, mas você tem um amigo que é do texto e tu viu teu amigo quebrar e tu, porra, o que eu vou fazer agora no meu setor porque eu estou vendo que o negócio está mudando. Então, isso é uma coisa real no Brasil. Isso é um tipo de empresário, tá? Tem um empresário, como tu falaste, que é esse cara da necessidade, né? Que é esse cara que pega ali, às vezes, um FTS, que pega ali alguma renda que ele tem, que pega ali alguma herança que ele tem e vai montar algum negócio, né? Esse cara, cada vez mais, ele não parte mais do zero, sabe, Fux? Cada vez mais, ele não é mais o cara que está ali, aquela coisa que a gente vê de ah, meu Deus, é um coitadinho que está montando. Às vezes tem, óbvio, né? Tem a Dona Maria que monta uma bicicleta ali perto do prédio comercial para vender café da manhã e ela é um empreendedor e tem que ter muito respeito por ela. Mas, de forma geral, esse cara já cada vez mais não, esse cara cada vez mais tem um acesso, né? E para esse cara abre um outro caminho, que mais do que uma consultoria, existe um caminho educacional para essa pessoa. Geralmente, esse cara aí é um cara um pouco mais novo, daí uns 30 e poucos anos, tá? E ele entende já o bem da educação e ele é um pouco mais autodidata, vamos dizer assim. Então, ele é um cara que consegue aprender, ele é um cara que consegue fazer um curso e colocar em prática, diferente daquele primeiro perfil que eu te falei, tá? Isso é uma coisa, uma questão importante. Tem um terceiro, um terceiro tipo que eu gosto muito de pensar, Fux, que é muito, até eu falo mais um pouco ele para o agronegócio, né? Cada vez mais a gente tem que olhar para o agro brasileiro como uma coisa própria e a gente tem que qualificar o que está acontecendo ali dentro. Tem uma questão no agro que é bem interessante, que o agro ele é mais ou menos composto hoje por pessoas que começaram ali na década de 80, 90, comecinho de 90, mais de 80, até alguns finais de 70, dá uma pensar ali, final de 70, comecinho de 90 ali, pegar aí uns 15 anos que engloba isso. Gente que muitas vezes saiu do sul, né? Tem muita gente aí que saiu do Rio Grande do Sul e foi explorar outras regiões, explorar o centro-oeste, explorar ali o oeste baiano, que é muito forte ali por o Eduardo Magalhães. Então tem uma diáspora ali de sulistas muito grande. Matopiba? Matopiba, exatamente. Então tem uma diáspora muito grande ali. E esse pessoal ali tem uma coisa interessante. Olha como é interessante isso, né? Esse pessoal ganhou muito dinheiro, né? Esse pessoal saiu de uma situação pobre no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e ganhou muito dinheiro, né? Imagina o que é que é o agro hoje, né? Imagina quando a gente era criança e alguém falasse, meu pai é do agro, como é que a gente pensava? Imagina o que é que a gente pensa hoje quando alguém fala que tem alguém no agro, né? E esse cara ganhou muito dinheiro. Só que como ele ganhou muito dinheiro, o que foi que ele fez? Ele colocou o filho em um dos maiores colégios da capital, né? E os filhos foram fazer medicina, e os filhos foram fazer direito, os filhos foram virar juízes, foram virar médicos, foram virar tudo isso. E agora os filhos não querem voltar pro agro, porque eu não quero... Pô, eu vivo bem na capital, meu pai é rico, tem patrimônio multimilionário, eu vou morar agora quatro horas da capital, eu vou morar agora três horas e meia, vou morar agora pra ter que pegar um aviãozinho particular, subir, descer no avião, uma hora e meia da capital, dos restaurantes, dos meus amigos, não quer fazer isso. Então o agro vive esse problema hoje, tá? Um problema de sucessão seríssimo o agronegócio vive hoje. Que é justamente essa questão, os filhos dos fazendeiros mesmo não querem voltar pra fazer a administração das fazendas, porque assim, tem que morar lá, tem que morar dentro da roça, tem que ter aquela rotina de acordar cedo e de fazer. Então tem esse perfil do empreendedor, eu citei o agro, porque ele é bem característico, mas isso já começa até no Brasil. Que é o primeiro sinal, tá, Fux, assim, de um capitalismo que passa, começa a ir pra segunda geração, tá? Então assim, como a gente desde 94 não fez mais nenhuma bomba atômica dentro da economia brasileira, não tô dizendo que a gente não fez bobagem, mas a gente não resetou a economia brasileira desde 94, então começa agora a ter uma geração que vem de 94. O cara aqui em 94 já tinha alguma coisa, hoje ele tem muita coisa e a hora dele passar pros filhos. Então começa agora no Brasil a ter o problema da sucessão familiar nas médias empresas, que é fenomenal, né? Que é uma marca de uma força do capitalismo, né? Assim, pô, estamos conseguindo fazer patrimônios, né? Empresas passarem de pais pra filhos, né? Isso não tá sendo mais uma coisa exclusiva de grandes negócios, né? Sucessão familiar não é mais uma coisa só da Gerdau, né? Essa coisa só mais da Ultrapa. É uma coisa agora que a gente pode discutir a sucessão familiar em negócios de resultado médio, né? Esse perfil também existe, tá? Então assim, fazendo aqui um pouco do contexto, espero ter respondido. Boa. Deixa eu só pra ilustrar pra audiência quando tu fala o que é um pequeno negócio, médio negócio e grande negócio em termos de faturamento. Tá, só pra gente ilustrar aqui, tá? Sim, é coisa, faturamento nunca é uma medida tão precisa, mas só pra gente ilustrar aqui. Vamos pensar aqui um pequeno negócio, um negócio que fatura aí até seus 24 milhões anos, vamos dizer assim, tá? 2 milhões por mês. Ah, Raduão, mas tem negócio com 2 milhões por mês que é gigante, é esse. Pegar, por exemplo, uma clínica média e fatura 2 milhões por mês é um negócio muito bom, mas de forma geral, 2 milhões não é o resultado de uma filmagem pequena, né? Então devia, vamos pensar em 24. Vamos pensar no médio aí, fazer um grande bloco aí, tá? Não tô seguindo nenhuma característica de Sebrae e de IBGE, tô falando aqui bem vulgarmente. Vamos pensar no médio aí. Não, tem que pegar o que tá na lei, tem que pegar o que os deputados falaram. E no imposto de renda, né? O que é que a gente tira do simples pelo presumido, né? Vamos pensar aí no médio aí, alguém que fatura 3, tá? Vamos fazer um blocão aqui de 24, 30 até uns 400, 500 milhões, vamos dizer que é uma média empresa, né? Óbvio, tem empresas que são grandes já desse tamanho, mas de forma geral, as grandes empresas faturam bem mais do que isso, tá? Muito bem. Aqui estamos falando com empreendedores, né? Tu é empreendedor, nós somos empreendedores, mas a maior parte dos brasileiros não é empreendedor. E muitos que estão ouvindo aqui são pessoas que têm atividade de profissional liberal, são funcionários em empresas ou mesmo executivos em empresas de terceiros. Então, assim, por que que empreendedorismo importa? Por que que vale a pena a gente discutir isso? Mesmo que o cara não seja empreendedor, por que que é importante entender empreendedorismo? Dá pra gente ir por muitos... Vou tentar responder isso aqui por várias óticas, tá, Fux? Primeira ótica, pensando em termos sociais, né? Em termos, assim, até coletivos mesmo, assim, civilizacionais até. O empreendedorismo é o... Vou usar muito o Taleb nessa resposta, tá? O empreendedorismo é o ato mais heróico que você pode fazer pra sociedade, né? Então, você tá colocando, você tá apostando por uma coisa que o bem vai ser muito maior do que aquilo que você vai ganhar, né? Então, assim, imagine o empreendedorismo livre, né? Porque é foda a gente citar exemplos hoje no mundo, porque a gente não consegue dizer que os caras que estão lá em cima chegaram de forma livre. Mas vamos supor que eles chegaram, tá? Vamos tentar fazer aqui uma elocubração. Não tem dinheiro no mundo que a gente consiga dar pra o Bill Gates pra pagar o preço de ter colocado um computador na casa das pessoas. Não existe dinheiro que pague isso, tá certo? Não tem como eu fazer isso. Não tem dinheiro que eu dê pro Elon Musk se ele conseguir colocar o homem em Marte. Não tem dinheiro que eu pague isso. Não tem uma coisa. Não existe um retorno que a sociedade pode dar pra ele sobre isso. Então, assim, por mais que esse cara ganhe muito dinheiro, ele não vai nem conseguir usufruir o tanto de dinheiro que ele tem. Não existe retorno. Então, assim, o empreendedorismo, ele é uma conta positiva pra sociedade, né? Eu tô fazendo aqui. Ele tem, na verdade, uma menos-valia, né? O empreendedorismo, ele é o contrário do que o Marx fala, né? Eu dou muito mais do que eu recebo, né? Isso é o primeiro ponto, assim. Ele é... E tu pegou... Desculpa te interromper, mas tu pegou a hipérbole do cara mega bilionário, né? Mas a padaria na frente da tua casa também te gera um benefício maior do que... Mais fácil. Mais fácil. Se você parar pra pensar, de forma bem ridícula, pegando teu exemplo aqui, tá? Esse é o último que eu ia falar, mas já pensei, né, Júlio? Ah, desculpa, desculpa. Se você parar pra pensar, não, é, tudo tranquilo. Eu, às vezes, compro, assim, eu tomo café aqui, eu gosto muito de café pão com ovo. Meu café é pão com ovo. Pão com ovo e café preto. Tu já virou paulistano, né? Paulistano é isso aí. A vida deles é comer pão com ovo. É, pão com ovo. Pois é, eu não gosto... Sou muito fã de cuscuz. O Dandestino vai acabar comigo, né? Mas cuscuz está pior que na minha praia, não. Nunca foi. Mas, enfim. Cara, tu pensava que tu vai comer o pão com ovo ali e um café. E tu come ali, sei lá, oito reais, às vezes, eu como, né? Dez, em um lugar mais, assim. Doze, quando eu vou no... Cara, imagina o que é ter um pão na sua mesa. O trabalho que dá pra ter um pão na sua mesa. Pra um ovo existir na sua mesa. Entendeu? Pra nem lavar a louça, eu vou, porque eu tô comendo ali no restaurante. O café tá ali, eu tô pagando dez reais. O que é que na minha hora hoje funciona dez reais. O que é que eu tenho que fazer o Raduan pra ter dez reais? Graças a Deus, com tudo que eu tive, muito pouco eu consigo ter dez reais. Vou pensar, o esforço que eu tenho pra ter dez reais, o esforço que eu teria que fazer pra ter meu pão com ovo, meu café, tipo assim, eu demoraria meses pra conseguir fazer um pão com ovo e um café em cima da minha mesa. E eu consigo dez reais com uma facilidade absurda. Ah, Raduan, porque tu ganha bem. Você é bem. Mas o cara que não ganha tão bem, ele também consegue dar essa conta, ele vai começar a ver que ele tem acesso a coisas que ele também não conseguiria ter se não fosse o empreendedorismo, né? Então, assim, o empreendedorismo, ele tem essa mágica, né? Isso é uma... Dá pra gente pensar de uma forma meio mágica mesmo. Ele consegue viabilizar coisas pra mim que eu nunca... Não iria ter de forma alguma se fosse somente baseado no meu esforço, né? Então, assim, o retorno que nós temos via consumo, ele acontece de forma desproporcional mediante o esforço que a gente tem, né? E isso acontece por duas coisas muito claras. Uma, alguém se lascou lá atrás pra isso, né? Então, assim, o ganho de capital da sociedade é uma coisa extraordinária, né? Tipo assim, eu acho que a gente... Quando a gente sai um pouco do nosso mundinho pequeno, do nosso egoísmo de analisar a vida por meses, a gente olha a vida por séculos, pô... É absurdo, né? A gente vai ganhando capital, né? A gente vai ganhando coisa, vai acumulando capital produtivo e tal. Então, isso é extraordinário. E o segundo ponto, né? Alguém arriscou pra isso, né? Aquele cara da cafeteria que montou o cafezinho aqui me em frente, como o Fux disse bem o exemplo, o cara não prometi nada pra ele. Nada. Eu não prometo nem pra ele que eu vou voltar amanhã, não prometo. Pelo contrário, ele vai colocar o pão com ovo lá amanhã sem nem saber se eu for. E se eu não for, eu não vou nem ligar pra avisar que eu não vou, não. É o risco dele. Ele vai apostar que eu vou lá amanhã e vai fazer o pão com ovo novamente. E se eu não for, é problema dele, não tem nada a ver com isso. Então, assim, olha que coisa maravilha que a gente criou baseado em empreendedorismo, né? Isso é fenomenal, né? Isso é extraordinário. Dá pra gente discutir esse empreendedorismo de verdade aqui o dia todo. Quantas coisas o empreendedorismo trouxe pra gente e, no fundo, a gente passa por cima disso como se era não. Isso fosse uma coisa dada, né? A gente tem essa coisa meio assim, ah, isso é dado, tá ali, sempre teve. Não. Aí no dia que a padaria não tá lá, eu fico puto porque a padaria não tá mais lá e a Dona Maria fechou e tal. Então, assim, isso é empreendedorismo. Todo mundo tem que entender esse mecanismo social estimado ao empreendedorismo, tá, Fux? É isso que eu acho. Você tem que entender. Pra você valorizar isso, né? Pra gente valorizar isso. E entender uma coisa importante. Embora seja uma coisa extraordinária, muito forte, que um quê de magia, vamos dizer assim, é muito frágil, entendeu? Isso é muito frágil, né? O tecido social sobre o qual está montado é frágil, né? Então, essa cafeteria que eu tomo café aqui em frente à minha casa, ela é frágil, né? Ela tá a uma visita, talvez, do cara da Secretaria do Meio Ambiente aqui de São Paulo e descobrir que ela não tem um alvará e fechar. Então, assim, olha que coisa frágil, né? Isso é importante a gente entender, tá? Perfeito. E até ligando pelo lado da teoria econômica, né? A gente discute aqui muito macroeconomia, economia. Eu falo mal seguido aqui do Keynes, keynesianismo e essas bobageadas todas, porque o keynesianismo é uma ideia econômica que é ligada ao consumo, que o consumo é o motor do crescimento econômico, de certa maneira, né? Influencia significativamente, e é óbvio que influencia, mas o consumo, ele é uma consequência lógica da oferta, a oferta vem antes. Então, bem como tu comentou, o cara da padaria, se ele não faz o esforço de, primeiro, guardar dinheiro, ou de alguém guardar dinheiro no sistema financeiro e ele acessar isso através do empréstimo, pra ele botar a loja, sem a garantia de que alguém vai consumir o negócio dele, não existe o consumo. Então, tipo, é uma coisa óbvia que só consumo não é a lógica do capitalismo. O capitalismo, ele precede necessariamente o investimento, o esforço e o risco do empreendedor, né? Exatamente, exatamente. Tem que ter arquibancada pra ter plateia, entendeu? Alguém vai ter que construir arquibancada pra ter plateia. Se você quiser só colocar plateia, não vai ter arquibancada, alguém vai ter que montar arquibancada, né? Então, assim, é até meio lógico, né? É como eu querer fazer um casamento discutindo o nome do filho. Não estou dizendo que não é importante discutir o nome do filho, mas tem que ter primeiro a esposa, né? Não tem como incentivar o consumo, assim, é lógica a coisa, né? Não é tão complexo de entender, não, né? Antes de ter o filho, tem que fazer um negocinho antes ali também, né? Mas essa parte não é ruim, não, essa parte. Cara, sensacional. Isso é Bon Bavarek, um dos primeiros austríacos lá, que a tese básica dele, primeiro investimento, depois do retorno, né? Isso é básico dos austríacos, que é válido até hoje, há mais de século atrás, não tem como refutar isso. Tá, mas o cara que está nos ouvindo aqui e tem uma ideia de negócio, o cara quer montar um negócio brasileiro, está aí no Brasilzão, tem uma certa, um certo patrimônio para poder investir, para entrar por risco. O que ele tem que fazer primeiro, assim? O que ele tem que pensar? O que ele tem que planejar? Qual é a ideia dele? Eu tenho alguns pontos, alguns direcionamentos que eu gosto de pensar, tá? Eu tenho um modelo mental para isso, não vou te repitar, tá? Se eu não falo modelo mental, é que eu estou querendo dizer que ele não é perfeito, nem muito menos que ele é a verdade e o certo 100%. É só uma maneira como eu, Radon, me instruo, tá? Todo ato de empreendedorismo, você tem que entender que ele é um ato de ataque ao mercado, né? Eu estou apostando em uma falha do mercado. Isso é o ato de empreender, né? Então, se a Dona Maria, por exemplo, ela faz diária e o patrão dela diz que ela pode chegar agora às 10 horas da manhã na diária e ela passa em frente a um prédio comercial e vê que esse prédio comercial não tem nenhuma mocinha vendendo ali embaixo o lanche e tudo de manhã cedo. E ela, opa, quer saber agora? Eu vou acordar mais cedo e eu vou vender o lanche aqui, eu vou fazer lanche, vou vender lanche mais cedo aqui para esse pessoal e depois eu vou para a diária do meu patrão. O que ela está fazendo? Ela está atacando o mercado, né? Ela está dizendo que a gente tinha uma falha de mercado ali, né? A gente tinha uma falha de mercado no atendimento da demanda daquelas pessoas que trabalham naquele prédio para saírem de casa sem precisar tomar o café da manhã, saem mais cedo e elas chegam 10 minutos antes e vão ali comer o lanche da Dona Maria. Estou falando do rato mais simples, né? Uma bicicleta que vende salgado em frente a um prédio comercial. Então, o ato de empreender é isso, né? Ele é um ato de eu estou apostando em uma falha do mercado. Eu acho que existe uma falha e eu vou tentar melhorar a eficiência desse mercado pela minha ação, tá certo? Vou colocar a... Vou criar uma oferta de uma coisa ou de uma coisa que não existe ou disponibilizá-la de uma forma diferente e com isso eu vou ganhar o mercado. Então, isso é, de forma geral, o ato de empreender, ponto. Se a gente está pensando que o ato de empreender é isso, ele tem uma coisa muito clara, né? Empreendedorismo é uma porta que abre para fora, ele não pode abrir para dentro. Um dos maiores erros que existem no ato de empreender é você querer fazer do empreendedorismo uma porta que abre de dentro. Ah, eu quero fazer isso. Ah, eu gosto de fazer isso. Ah, eu amo fazer isso. Cara, a chance de dar errado quando começa assim é gigante. Porque você está querendo resolver um problema do outro baseado em você. Não estou dizendo que isso não pode resolver, né? Ah, Radon, o cara é o Picasso, o cara é um artista. Pô, beleza, né? Então, assim, o cara vai forçar a demanda existir. Ele é fora da curva, né? Realmente, coloca a expressão do teu eu. Se você não é nada disso, é um cara que, como nós aqui, somos de QI 90, né? Como eu gosto de falar. Cara, minha sugestão quando eu dou é você ser humilde. A humildade é uma grande força de quem é limitado. Então, assim, antes de pensar no que você ama, no que você gosta e tudo, coloque o que é que existe, no que é que o mercado precisa, né? Porque o ato de empreender, ela é uma coisa muito clara. Quando eu estou dizendo que ela é para resolver uma falha de mercado, eu estou querendo dizer de forma mais simples ainda que empreender é resolver o problema do outro, né? De forma livre, né? Se a gente está falando aqui de mercado livre, se a gente não está falando aqui de fraudar uma licitação junto, se a gente está falando aqui de ganhar cliente, eu estou falando em resolver o problema de alguém. A transação comercial, ela é sempre uma transação entre alguém dando recurso, né? Pagando, e a outra pessoa ofertando uma solução, né? Dando uma solução para algum problema, seja uma camisa, seja um curso, seja uma casa, seja um carro. Estou ofertando uma solução. Então, eu sugiro muito isso, sabe, Fux? Olhe o mercado ao seu redor e seja radical em qual problema eu resolvo do outro. E não no que eu amo fazer. A maior sacanagem que faz com jovem, eu estava falando ontem com o pessoal do IFL Jovem de Minas. A maior sacanagem que faz com jovem é dizer descubra o que você ama e faça isso. Ô, caralho, o cara com 17 anos, ele não sabe nem o que é amor. O que dirá ele descobriu o que é que ele ama para criar a profissão dele em cima disso. Ele não sabe o que é amor, ele não tem nem... E nem é para saber ainda, está certo, não está errado, não. Então, é muito melhor a gente descobrir o que o mercado precisa, o que é que eu faço bem. Agora, para isso, agora vem o terceiro ponto, tá? Eu não tenho nada contra, e eu acho que é possível, o Fux me ligar e falar assim, Raduan, cara, descobriu o mercado aqui de exportação de diamantes do Congo. Cara, bora entrar nisso. Bota aqui uma milha, a gente vai exportar, a gente vai importar diamantes do Congo. Cara, vou conseguir preço que ninguém tem, tem um cliente aqui. Eu posso até acreditar, eu gosto muito do Fux, mas eu não lá. Se o Fux está fazendo isso, voltando para a primeira parte, ele está achando que existe uma falha de mercado na importação de diamantes do Congo. E pode até dizer que existe, não estou dizendo que não existe. Mas o que é que me leva a crer que o Fux é o cara que vai descobrir essa falha de mercado? Então, assim, o que é que o Fux tem que ele vai me... Se ele me falar assim, Radon, é porque meu pai, ele trabalha com isso já há 20 anos. Eu, opa, então, beleza. Você começa agora a me dar uma pista que você é realmente uma pessoa capacitada para descobrir a falha nesse mercado. Eu estou mais feliz. O problema é que as pessoas querem fazer coisas é que elas não têm a menor compreensão de como funciona, elas não têm a menor compreensão de como essa cadeia de suplais se comporta. E o cara viu uma coisa na televisão, viu uma coisa no Instagram e vou criar um negócio em cima disso. Então, assim, minha sugestão é você estar mais apto a perceber as falhas de mercado de forma marginal, periférica, aquilo que é o seu conhecimento. Eu acredito muito que o Fux pode me dar uma dica, uma coisa, naquilo que está próximo a ele. Ele pode ter uma coisa de Bitcoin que ele domina, então, assim, ele vai descobrir uma falha de mercado. Ele está entre as pessoas aptas a descobrir uma falha de mercado nisso. Então, assim, isso é ponto fundamental. Não vai querer descobrir uma falha de mercado em uma coisa que você não conhece. Ah, Radon, eu conheço meu tio, não sabia fazer nem contas, chegou no interior do Ceará, começou a vender pinico e deu certo. Eu sei que existe isso, mas, de forma racional e lógica, vai ser a exceção. Então, minha sugestão é essa, tá? Procure coisas que estão ali mais próximas do seu conhecimento, que você está bem mais capacitado para descobrir o que é possível ser feito. Uma pausa para um rápido anúncio. Pensando em investir fora do país, em dúvida quanto aos seus investimentos e patrimônio, entre em contato com a Propósito Capital para uma consulta das melhores alternativas. Foi o que eu fiz, pois, além de amigos há muitos anos dos proprietários da Propósito Capital, eu sou o cliente deles. A Propósito Capital é escritório de investimentos parceiro do BTG Pactual e pode prestar a assessoria financeira que você precisa. Para abrir a sua conta gratuitamente, entre no site do descritivo do episódio, tapadamãevisível.com.br barra propósito. E para quem está nos assistindo no YouTube, pode usar o QR Code que está aparecendo aqui embaixo. A Propósito Capital cuida do que é seu e do que ainda vai ser. Voltamos ao episódio. E no aspecto de quem está empreendendo no Brasil e a gente tem muitos empreendedores de sucesso no país, dado o cenário político-econômico, Raduá, que certamente desmotiva demais muita gente de trabalhar, de abrir negócio, de muitas pessoas que estão procurando sair do Brasil. e eu queria entender como é que tu vê, tu acha que os empreendedores eles têm que ignorar completamente a política e o que está acontecendo ou eles têm que botar na conta e tocar para frente e acreditar que vão conseguir fazer. Porque eu sempre fico me pensando assim, até que ponto o cara que estava na Venezuela empreendendo devia ter ido, sabe? Porque eu conheço um monte de empreendedores que, pá, foi eleito Lula, rala, isso não importa, eu vou dar um jeito, eu viro e tal, mas chega uma hora que tu está literalmente nadando contra a corrente econômica. Eu acho que é o seguinte, eu não sou um otimista em Brasil no curto prazo, acho que nenhum de nós é, não tem muito otimismo nos próximos quatro anos, vamos dizer assim, isso é um ponto importante, primeiro ponto, eu quero dizer isso, não sou otimista. Segundo ponto, tem muito que pode ser feito da porta para dentro comparado com da porta para fora, isso é uma coisa clara. Então assim, poucos negócios eu posso dizer que hoje no Brasil são mais afetados fatores macroeconômicos do que fatores microeconômicos de gestão interna, tá certo? Então assim, se a gente pegar a crise de 2015, a pior crise do Brasil no século aí, nos últimos anos e tal, 15 e 16, no Brasil caiu 3% dois anos consecutivos, então assim, foi uma catástrofe econômica do Brasil. Já fazia construção nessa época, já estava com empresa, acompanhando a empresa. Conheço boas empresas em mercados que não foram favoráveis, mas que progrediram porque estavam organizadas internamente, tá? Então assim, existe um limite da coisa que é, mesmo causa aqui fora acontecendo, eu internamente vou conseguir responder a isso muito bem. Então existe muito que pode ser feito de tarefa de casa do empreendedor brasileiro, muito, assim, demais, aquela coisa, maior parte dos empresários brasileiros, maior parte mesmo, tô falando aqui de, realmente a maior parte, 90% ou mais, não sabe quanto lucra, não sabe fazer uma DRE, não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe o que é um balanço patrimonial, não tem nenhum processo minimamente desenhado de vendas. Então assim, tô falando de processo de gestão simples, o primeiro andar da gestão empresarial. Então tem muito que pode ser feito da porta pra dentro. Então em primeiro lugar, acho que nós vamos ter anos difíceis, em segundo lugar, tem muito que pode ser feito da porta pra dentro. Terceiro lugar, terceiro ponto, o que eu gosto de fazer nesses momentos é colocar o paciente na UTI. Então é aquela coisa, imagina que uma pessoa caiu no chão, bateu a cabeça, o que o médico faz? Deixa a observação, né? Ah, mas não tem nada. Não, mas vamos deixar o cara aqui, vamos ver, vamos acompanhar, vamos dar um tempo, pode ser saudável. Que é o que eu sugiro que seja feito nos negócios hoje. Então assim, aumente o nível de gestão, mapeie mais coisas, acompanhe mais próximas as coisas, tá certo? Projetivamente como isso, o caldo, a panela da Venezuela não esquentou do dia pra noite, ela vai esquentando. E você tem que saber até que ponto seu negócio aguenta alguma temperatura. E você tem que decidir esse ponto hoje, antes de esquentar. Então não é assim que eu tenho que pensar, ah não, eu vou sentindo, hoje eu consigo passar. Aí eu vou sentindo, não, tô passando, não, isso é uma péssima maneira de decidir. A melhor maneira é, meu negócio suporta eu chegar nesse caixa, meu negócio suporta isso acontecer, isso, isso, isso. Fato concreto, meu negócio suporta as três coisas aqui. Eu suporto isso. Chegou aqui, eu vou mudar a minha estratégia, eu vou mudar o que eu tô fazendo. Então é isso que eu sugiro pra muitos empresários, muito empreendedor. Cara, teu negócio suporta quanto de caixa? Ficar com caixa até quanto? Teu negócio suporta o quê de margem? Teu negócio suporta o quê de estrutura enxuta? É isso. Chegou nesse ponto, a gente vai ter que repensar tudo ou realmente fazer um downside gigante no negócio ou fechar a porta e ir pra Estados Unidos. Agora a gente tá tomando essa decisão hoje, de cabeça fria. Não tô tomando uma decisão baseada num pessimismo exacerbado ou num otimismo que do dia pra noite acontece na cabeça. Não. Hoje a gente toma essa decisão. Então esse é o cenário mais propício, né? A gente tomar a prévia de decisões de cabeça fria, tá? Dessas três coisas eu acho que orienta bem o empreendedor brasileiro. Vai ter caos, eu acho que o Brasil vai derrapar, desculpa, perdão, vai derrapar, muito pode ser feito e eu sou muito chato com esse segundo ponto. E o terceiro, não tome decisões diariamente. Tome decisões estruturadas pra médio e longo prazo. E se acontecer cenários, você já sabe o que fazer, tá? Quantos meses de caixa tu recomendo uma empresa ter de pista aí pra não ter problemas institucionais? Cara, é, vou responder a resposta que todo consultor adoro, né? Depende, né? A resposta, resposta... Resposta economista. É, economista, consultor, é maravilhoso. Mas não vou ficar em cima do muro não, contigo não. Eu sou do modelo de gestão, né? E como eu falo modelo, repito, não tô dizendo que eu tô certo, de empresa com caixa, né? Eu gosto disso, né? Então assim, eu sou o cara que eu bato mais palma pra uma empresa que cresce 20% ao ano e tem um ano de caixa do que aquela que dobra de tamanho e não tem a liquidez pra quase nada, assim, entendeu? Eu bato muito mais palma pra primeira, tá? Meu modelo de gestão, como eu penso, como eu penso. Então eu acho que sim, você ter guardado um caixa aí pra entre dois e três meses, tá? de gasto fixo, né? Vamos tá assim, tudo junto, né? Custo e despesa junto, tá certo? Eu acho que é saudável, tá? Eu acho que é uma medida importante de você ter, tá? Ou um caixa, pelo menos uma disponibilidade rápida disso, um ativo com muita liquidez, tá certo? Algo assim, eu acho que isso dá serenidade pro negócio, né? Dá pra eu tomar decisões em paz, entendeu? Isso eu acho importante. Arrojado, dois meses, hein? Arrojado, arrojado. Tem gente... Rapaz... A resposta seria mais até. Arrojado. Eu falei pensando aqui em alguns clientes meus, pensando, meu Deus, se eles verem esse vídeo vão me ligar desesperado. Eu tô muito ruim, então. Quem dera que todo mundo tivesse dois, três meses de caixa hoje em dia, viu, meu amigo? Que loucura. E desse preparo que o empreendedor brasileiro tem que ter pra momentos de turbulência que talvez venha, talvez não venha, depende do setor que o cara esteja, quais são as principais práticas que ele tem que olhar pra dentro de casa? E vê, assim, ah, eu tenho que olhar pra isso. Eu tenho, sei lá, estoque, equipe, sei lá. Quais as disciplinas? A primeira disciplina tá, sem dúvida nenhuma, tá, Júlio? Assim, é a disciplina financeira, né? Então, assim, ter números certos na mão. Isso, assim, isso é uma coisa imprescindível. Eu queria falar pra toda hora, mas já que a gente tá falando pra um aumento de crise. Cara, não ter números certos na mão é uma loucura, né? Tipo assim, é uma insanidade, não tem como dizer. É uma irresponsabilidade, na verdade. Então, ter números certos é fundamental. Eu ter número certo, meu irmão, garantir que a DRE que eu tô olhando ela tá correta, o fluxo de caixa tá confiável. Então, isso é fundamental. Isso é uma disciplina primordial, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu trago uma atenção grande também, é pra fragilidade do que existe, tá certo? Então, assim, é muito comum a gente ver negócios que eles apresentam bons números e a DRE, o negócio tá crescendo, o fluxo de caixa é positivo. Mas quando você vai ali pra um segundo grau de análise, a fragilidade é muito alta. Fragilidade em que sentido? Fragilidade ou com um grau de alavancagem muito alto, isso pode ser um ponto de fragilidade. Dependência comercial de poucos clientes, isso é uma coisa muito comum, tá? Então, o cara às vezes surfou uma onda ali de pós-pandemia, por exemplo, que a gente tá falando aqui agora, e cresceu junto com um setor, com um cliente, entendeu? Aí ele cresceu. Cara, tu tá na mão de um cliente, tem um cliente ali teu que é 40% do teu faturamento, 50% do teu faturamento. Então, assim, se eu tivesse um cliente com 50% do meu faturamento, todo dia eu ligava pra ele pra dar boa noite, pra saber como é que ele tá, pra saber como é que tá a vida dele. Porque a minha vida tá na mão desse cara, pô. 50%, um espirro desse cara eu sofro, né? Se a mulher desse cara convencer ele pra ir pros Estados Unidos, eu tô lascado. Então, assim, isso é uma coisa importante, tá? Essa é a segunda análise, tá certo? Então, assim, ter os números claros pra entender como tá o negócio é fundamental, mas não é o bastante. Eu preciso ir pra esse segundo nível de fragilidade do negócio, tá? E fragilidade, só pra deixar claro pras pessoas, fragilidade não tô falando em ser pequeno, não tô falando em não tá crescendo. Fragilidade tá muito mais voltado a eu estar dependente de coisas que podem mudar repetidamente e que vão me trazer um impacto gigante, né? Usando aqui uma coisa meio mais talebiana, assim, né? Então, assim, eu posso tá crescendo muito e tá aumentando o meu grau de fragilidade. Então, isso é uma coisa que eu me preocupo muito nas empresas, que cega, né? Porque aí eu pago meu diretor comercial baseado em faturamento. Meu cara do financeiro é baseado em margem. Eu tô pagando todo mundo e a empresa crescendo. Aí eu chego pro meu amigo e falo, tô crescendo 40%. Beleza, mas quão frágil é esse crescimento, né? É alavancado? Tá numa alavancagem fora da realidade? Como é que tá essa prestação? Ah, em cima de um cliente, em cima de uma causa, em cima... Assim, essa análise de fragilidade é importante, tá? Muito negócio cresce de forma muito frágil. Isso é fato no Brasil, tá? Como a gente é muito cíclico no Brasil, né? A gente tem ali um bom péssimo. Então, é muito comum nesse bom, todo mundo ataca uma coisa e cresce de forma frágil, né? Isso é uma história famosa no Brasil, né? Infelizmente. Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil. Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo. E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. E no ciclo econômico atual, que etapa tu acha que a gente está, Raduá? O que tu está vendo do mercado? A da catástrofe, eu acho, a fase da catástrofe, do desastre. Ainda mais falando aqui mais sério. Fux, eu acho o seguinte, a gente estava, eu acho que a gente vinha numa parte do ciclo, assim falando, a gente vinha realmente para colocar o avião bem voltado para cima, sendo muito sincero, eu estava realmente otimista com a economia brasileira com o que iria acontecer no futuro, pensando no quão preparado a gente estava com o Paulo Guedes, com o truque estava vindo, eu acho que a gente teria um ciclo bem positivo, principalmente porque a gente tem um ciclo aqui descasado do mundo, o ciclo brasileiro não é casado com o ciclo mundial, isso seria muito bom para a gente, isso seria realmente um momento importante, mas ok, não foi, agora a gente está em um momento de expansão de gastos, uma expansão de máquina pública, então assim, é um ciclo que requer uma atenção muito grande, eu acho que analisar hoje o grau de endividamento do Brasil tem que ser uma tarefa de todo mundo, eu acho que tem que ser uma tarefa de todo mundo, hoje existe um teste sobre as instituições brasileiras, sobre a economia brasileira na verdade, que é a gente descobrir o quão o Estado consegue frear o governo em termos de gasto público, esse é o grande teste hoje que a gente está passando, tá, é porque no Brasil a gente pensa Estado e governo como uma coisa só, mas teoricamente são duas coisas separadas, né, então assim, pensa no que é que o Estado hoje brasileiro consegue frear o governo, pronto, se essa balança, ou assim, se essa balança conseguir, a gente conseguir não gerar o caos, a gente vai conseguir passar e beleza, vamos perder ali talvez mais uma década como a gente perdeu e a gente em 2025 vamos ter alguma coisa boa para falar, se a gente não conseguir passar por isso, se o governo engolir o Estado, se realmente o governo conseguir o cheque em branco para gasto público, conseguir realmente o que ele quer, aí eu acho que nós temos um grande problema para resolver, aí realmente o tamanho do monstro muda de magnitude, uma coisa é eu pensar que é uma, duas eleições para resolver isso, assim, é o que a Dilma fez, fez lá as coisas dela lá, fez lá as baboseiras dela, impeachment, veio o Temer, Bolsonaro lá, oito anos para resolver, beleza, mas estava resolvendo, outra coisa é, imagina se a Dilma não tivesse nada disso, nenhum freio, imagina se o governo do PT não tiver freio, porque o que houve no governo do PT agora foi uma coisa engraçada, engraçada para não falar trágica, ele pediu um cheque em branco no final do ano passado, deram o cheque em branco para ele, ele assinou o cheque e colocou lá o valor, ah, beleza, eu quero isso daqui, botou lá 130, 140, botou lá o valor que ele queria, e aceitaram esse valor, afinal de contas, o cheque era em branco, ele botou o valor que ele queria, o problema é que o valor foi baixo, os caras tinham um cheque em branco, passaram o cheque em cheque do jeito que eles queriam e o valor foi baixo, então olha o grau de irresponsabilidade da coisa, eu liberei o quanto você pediu e o cheque foi baixo, então assim, isso dá um sinal vermelho, assim, quase roxo para a gente, então assim, nós estamos em setembro e o dinheiro realmente acabou, as prefeituras aqui do Nordeste, lá do Nordeste, estão sofrendo com falta de repasse, e você parar para pensar, isso é tão irresponsável, a gente está um ano da eleição para prefeito, estrategicamente falando, era para o PT estar irrigando as prefeituras, é porque realmente o dinheiro acabou, não tem dinheiro, o dinheiro acabou, a arrecadação não subiu, porque os caras acham que, ah, é muito boa a conta de arrecadação do PT, é assim, o Júlio ganha 100 e ele paga imposto de 20, então eu ganho 20, eu vou botar agora para 25, aí o Júlio ganha 100 e vai me pagar 25, aí eu vou dizer que eu vou aumentar, não é assim que a conta funciona, meu filho, se eu botar o Júlio para 25, o Júlio vai começar a querer sonegar mais um pouco porque ele não consegue viver, o Júlio vai faturar em vez de 100, 90, aí 25% de 90 já não vai ser o que tu queria, então assim, essa conta do PT achar que imposto é apertar o botão e aumentar a alíquota, já está provando que não funciona, não é assim que a banda toca, então assim, eu acho que esse é o grande X da questão, a conta pública hoje é importante, tá, Fux? Mas o Radueck, tu não entende a importância de ter um ministro que toca violão na Globo News, entendeu? Tipo, isso importa muito mais do que fazer matemática, o cara é político, ele sabe o que ele está fazendo. Não é isso que importa, o que importa é que o mal da terra foi embora, pode acontecer qualquer coisa, que o mal foi embora, o que importa. Não fale o nome dele, viu? É, não, óbvio que não, não posso falar, porque é inominável, né, que nem fizeram com o Mênin na Argentina, é inominável. Exatamente. Falei errado o espanhol agora. Olha só o Radueck, nesse cenário, agora eu estou citando autores aqui, citei já o Bombaver que vou citar agora, o Israel Kirchner, que ele fala que o, o que que é um empresário, né, tu fez a tua definição, que é a definição igual a do Kirchner, que tu... Não, a minha é melhor, pô, a minha é melhor. A tua, a tua é bem melhor? Longe, mim de colocar... Ei, ei, tu tá vendo que tudo que eu falo agora, ele tá dizendo, é, mas isso aí é Baverick, aí eu falo outra coisa, mas isso aí é Kirchner. Sabe o que tu, que tu tá em ombros de gigantes, cara, tu tá, tudo que tu faz tá em ombros de gigantes, entendeu? É tudo que a gente faz aqui tá em ombros de gigantes. O Israel Kirchner tirando, ele, a tese do empreendedor, tira tudo, empreendedor é risco, não, não é risco, empreendedor é isso, ele fala, o empreendedor, ele vê uma oportunidade e vai atrás daquela oportunidade, é somente isso que o empreendedor faz, o resto tudo ele consegue terceirizar, né? Dentro dessas oportunidades que os empreendedores brasileiros estão vendo, assim, e com esse baita risco, esse sinal amarelo, já ficando laranja, que pode ocorrer na frente, tem algumas coisas que o empreendedor já pode ir se protegendo, assim, né? Pelo menos revendo algumas coisas. Uma das coisas que eu imagino, principalmente por ser do financeiro e a atitude financeira, frente a isso, é tu ter muito bem medido todos os números da tua empresa, mas uma coisa mais estratégica é a tua situação de dívida, né? Porque num governo de esquerda, via de regra, o by the book da esquerda é ainda não dar o mercado de dívida, ainda não dar o mercado de crédito, e quem pegar, pegou, e quem pegar, se dá bem, se tu não pegar, o teu concorrente pega e tu te dá mal, né? O PT, nove meses, ainda não conseguiu fazer isso, porque tem toda a briga com o Banco Central, mas em algum momento, quando trocar Banco Central, ele vai conseguir fazer isso e dar uma enxurrada de dívida. Então, assim, as empresas vão ter que estar preparadas, ao meu ver, eu quero que tu me critique se eu estiver errado, elas vão ter que estar preparadas em algum momento para pegar a dívida, porque se o cara não pegar o corrente dele, ele vai pegar. Pouco importa o cenário que esteja para frente, né? Ou tu sai do negócio, ou tu pega a dívida. É esse o cenário que está se desenhando para daqui a um ano e pouco, mais ou menos? Cara, em alguns setores, sim, tá? Em alguns setores, sim. É muito triste, né? Quando a gente vai montar uma estratégia empresarial, que é a minha área da PWR, é muito triste a gente vai montar uma estratégia empresarial e, em vez da gente ficar discutindo como potencializar a vantagem competitiva de empresa, a gente fica fazendo pesquisa de tentar adivinhar onde o governo vai colocar dinheiro, né? Tipo assim, é deprimente, mas é o fato, né? Então, assim, a gente fica vendo, ah, vai sair o Minha Casa Minha Vida, então, opa, vai ter dinheiro aqui para a construção civil, vai ter isso daqui, e aí, a empresa tem vertente para isso? Tem? Isso impacta em quê na empresa e tal? Tipo assim, é... Acho que triste é a melhor palavra mesmo, assim, é deprimente como o gasto de energia com isso, mas é fato, né? E isso que tu falaste é exatamente isso, tá, Júlio? a gente tem que olhar o negócio e pensar, pô, se eu não pegar, com o que a gente pega, né? É muito o que aconteceu na pandemia, isso aconteceu demais na pandemia, tá? Na pandemia, todo empresário que pode pegar dinheiro pegou dinheiro e pegou dinheiro com juros lá embaixo, né? Por isso que Rolex acabou, pô. Por isso que Porsche acabou, por isso que apartamento de luxo acabou, porque o cara pegou o dinheiro, o cara não ia colocar, não vou comprar estoque, pô, não sei nem se eu vou vender o estoque que eu tenho, vou comprar o quê? Vou comprar Rolex, pô, vou comprar Porsche, vou comprar as coisas para mim, acabou no mercado, né? Estou falando, né? Realmente, acabou, né? Porsche acabou, Rolex acabou, acabou o mercado de luxo, porque foi isso que aconteceu. O empresário pegou o dinheiro e foi comprar, claro, não vou comprar nada para minha empresa, vou crescer a empresa, não sei nem se eu vou estar vivo daqui um ano, dois anos, vou comprar as coisas de luxo. Isso, e cara, eu vou dizer para vocês, vocês sabem disso, mas só para ser mais chato, a distorção que isso causa no mercado é absurda. A gente vive hoje um trauma de uma distorção que a Dilma criou até hoje, que impacta o mercado todo, que é esse negócio chamado Finame, né? Quando eu falei no governo da Dilma ali, ela criou esse negócio chamado Finame, que era para financiar maquinário de ouro pesado e caminhão, né? Os caminhoneiros acharam maravilhoso. Opa, caminhão com 4% de juros ao ano. Olha o tiro na cabeça que eles deram. 4% ao ano. O que é que todo empresário fez? Comprou caminhão. Ah, não, tu tem empresa de consultoria, mas eu vou comprar caminhão. 4% ao ano, filho? Compra caminhão. Todo mundo comprou caminhão. Mercado de caminhões estourou. Amigo, se tem muito caminhão, a primeira coisa que vai baixar o preço é o preço do frete. Quem depende de frete para viver, vai sofrer. Quem depende de frete para viver, o caminhoneiro. Por isso, toda coisa, quando tem um aumento de gasolina, uma coisinha, vem o Michel Temer lá, que todo mundo viu, logo depois da Dilma, o primeiro que levanta, que abre o bico, é caminhoneiro. Porque o quanto o frete ficou, a inflação galopou e o preço do frete ficou estagnado. Por quê? Porque do outro lado, artificialmente aumentaram a oferta de caminhão de forma gigantesca. Então, eu estou falando de frete, um negócio que impacta no Brasil todo para qualquer mercadoria. Então, olha a distorção que é criada. e eles vão em mercados, porque o governo sabe fazer o mal da pior maneira possível, eles vão em mercados que impactam tudo. Eles não vão no mercado, por exemplo, de videogame. Não. Eles vão no mercado de engenharia civil, que é um mercado que se você distorcer o preço do cimento, amigo, você vai distorcer o preço do mercado todo. Se eu distorcer o preço do caminhão, eu vou distorcer o preço do mercado todo. Então, o grau de distorção que eles fazem, o quão ruim é essa interferência, é esse o ponto. E isso também diz que tu falaste, né, Júlio? Eu, empresário, não preciso de dinheiro, eu vou lá e pego o recurso e pego. Por quê? Porque meu concorrente vai pegar, então eu tenho que pegar também. Afinal de contas, senão o dinheiro novo não entra para mim. E como a gente sabe o fenômeno da inflação, o primeiro que pega o dinheiro novo é um felizardo, porque ele vai comprar as coisas ainda pelo preço antigo. Então, assim, o empresário que pega o dinheiro novo é um felizardo, ele vai comprar ainda o cimento pelo preço antigo. O último que chega, quando esse dinheiro novo chegar na mão do coitado, do proletário, os preços já estão todos distorcidos, todos alterados e agora vem o fenômeno da inflação de verdade. Então, assim, é triste, né, como a gente entende, viu? Não é fácil, não. É pensar essas consequências de segunda e terceira ordem da intervenção, né, porque parece muitas vezes, eu não sei o quanto eles fazem de maldade, o quanto de ignorância, acho que tem, obviamente, dos dois para o lado do governo, mas quando eles fazem essa intervenção de subsidiar caminhões, os caminhões vão reduzir, a oferta, que a gente comentou, vai reduzir o preço do frete. Aí o cara pode até pensar, pô, mas isso por um lado é bom, porque está reduzindo o custo de todo esse transporte, mas na prática tu gera um boom temporário, né, isso conforme a economia se adequa, até porque tu não está gerando mais demanda por frete, está gerando simplesmente um frete mais barato. Até pode ter uma oferta maior naquele momento, mas isso vai levar muitos a quebrar e no longo prazo, dependendo, tu tem a situação oposta daquela planejada. Quebrou muita gente, as pessoas saíram do mercado, venderam caminhão valendo muito menos e isso gera uma quebradeira que gera um mercado inferior do que tu tinha antes da intervenção. Então assim, é uma loucura, cara. Até parece que esses caras não sabem nada de economia. Mas né, a Dilma é formada na Ux. É Fux. Calma que agora o Júlio vai dizer isso aí é bastear o que se vê e o que não se vê. Agora é a tua vez, viu, Júlio? Deixa eu falar, viu? Estamos nos ombros de gigantes. Mas deixa eu... Desculpa, Fux. Não, eu queria pegar esse negócio de financiamento é bem interessante porque tem um intervencionismo maior que está acontecendo aí. Que é, no sistema financeiro global que a gente vive, ele é um sistema de crédito. Ele requer expansão de crédito contínua. E se tu tem uma conta, uma empresa que tu não tem dinheiro, que tu não toma dinheiro, tu só faz caixa, e não te endivida, especialmente, obviamente, já estou falando quando os momentos estão propícios ao endividamento, tu está realmente perdendo dinheiro. Porque ter um caixa que tu está guardando ali para investir, tu está saindo da onda que o governo justamente permite, ele incentiva esse ciclo econômico de endividamento. Como é que tu vê isso, Raduá, no dia a dia das empresas? As empresas no Brasil se endividam muito? Elas têm que se incentivar? Faz sentido? Faz sentido. Assim, aquela coisa, quando a gente fala assim, a pergunta anterior tua foi, anterior da anterior da anterior, qual caixa é bom? É aquela coisa, às vezes é boa a empresa não ter caixa, o caixa dela, se você botar assim, a liquidez dela não ser imediata, ela não consegue realmente honrar, porque às vezes está no processo de crescimento, tem uma linha de crédito muito barata, então assim, a gente não pode também dizer assim, o endividor é ruim, isso é uma maneira muito simplista e errada de ver a microeconomia, a economia empresarial. Todavia, como a gente falou, tem que saber fazer empréstimo, eu acho que esse é o grande jogo, qualquer pessoa que entenda minimamente financeiro, ela não vai ser contra a empresa fazer empréstimo, mas tem que saber fazer empréstimo, a gente está ali alavancado em 10 vezes meu EBITDA anual, você não vai conseguir falar isso, é uma coisa impagável, tem que saber fazer dívida, esse é o grande ponto. A questão, como tu falaste, a gente vive um momento na economia, uma era, um flaciclo não, uma era, não estou falando de coisa de 7, 8 anos, estou falando de coisa de 30 anos, de 40 anos talvez, que é uma era do endividamento, a gente está só brincando de rolar dívida, então todo mundo se endivida muito e bota a coisa para rolar, e chegamos no ápice disso, que é todo mundo se endivida muito com negócios que tem baixa probabilidade de virem a dar lucro, tipo assim, é a loucura total, tipo assim, o cara olhar para isso é uma loucura sem tamanho, pega um Uber da vida, o CEO da Uber dizer, não sei se esse negócio vai dar lucro um dia, no outro dia a ação da Uber sobe, tipo assim, é uma orgia econômica o negócio desse, não fala o menor sentido, então assim, sem dúvida, a gente vive essa coisa do vício em crédito, é a heroína do mercado, o mercado está viciado em heroína, então como a gente tira um pouquinho, sobe um pouquinho, fica já o mercado maluco com isso, o mercado brasileiro um pouco menos do que o internacional, eu estava sendo muito sincero, porque realmente as empresas, o nosso mercado financeiro ele é muito restrito, é amador até assim em termos de disponibilidade de crédito, mas também tem, então assim, é impressionante a quantidade de endividamento feito sem muito motivo, é pelo que a gente fala em Brasil, eu tenho que pensar o seguinte, maior parte das empresas confunde PF e PJ, a maior parte das empresas, quem paga a escola do filho é a empresa, quem paga o carro da esposa, está na conta da empresa também, o cara não tem prolabório, o cara não sabe o que é lucro, o cara fica ali metendo a mão na empresa e roubando a empresa dele, então assim, esse cara vai se endividar porque ele quer viajar para a Disney no final do ano, é tipo isso o negócio, o drama é esse, a gente fala assim, tem a macroeconomia que está boa ou ruim, tem, e é fato, isso não tem como a gente mudar, o cenário é o dado, mas tem uma coisa interna de desorganização que é gigantesca, então assim, se endividar não é ruim, é ruim se endividar de forma errada, e as empresas brasileiras são endividadas de forma errada, elas são endividadas realmente sem contexto, você vai pegar um histórico de dívida, por que essa dívida existiu? O cara, não, foi porque eu quis trocar de carro, é porque eu quis lançar um produto, qual produto? Não, não deu certo não, comprei um lote e vendeu, tem umas coisas absurdas, a educação brasileira em termos empresariais ela é um oceno azul grande. Perfeito, concordo, e é interessante que se tu tirou uma dívida pré-fixada lá na época que o Roberto Campos Neto tocou a taxa de juros para 2%, cara, você acertou a mão, entendeu? Então, fique atento aos episódios do TAPA, que a gente fala de ciclo econômico, para tu ver que horas é um bom momento de fazer isso, sabe? Agora está caro, agora o dinheiro está caro, né? Mas vamos entrar na nossa parte final da pauta, que é a questão cultural. Antes de entrar na pergunta woke e todas essas coisas que a gente quer tratar, muitas vezes eu já ouvi a frase de que empreendedorismo não se ensina, ou tu é empreendedor ou tu não é. E eu enxergo que tem espaço para aquele papel do colaborador, do funcionário com a visão empreendedora, que o cara já antecipa os problemas que a liderança vai ter e ele já consegue construir as soluções antes de chegar ali e dizer, tá, o que eu faço agora? Queria saber, Radu, tu concorda com essa frase? É necessário? Empreendedorismo é só para uma coisa de tino, de natureza, ou é ensinável? Cara, eu discordo 100%, tá? Até porque, eu nunca sonhei em ser empreendedor na minha vida, né? Eu sempre sonhei muito em ser executivo de empresa. Meu sonho era virar tipo assim, um CEO, o negócio daquele assim, sabe? Diretor, eu criei uma empresa porque eu não achei uma empresa que eu gostasse para trabalhar, sendo muito sincero. Nunca tive o sonho de ser empresário, eu não venho de família de empresários, então nunca foi o meu sonho. Eu acho que é totalmente ensinável o empreendedorismo, tá? Agora, uma coisa que não é ensinável e que o empreendedorismo precisa é um certo quê de ambição. Isso é uma coisa fundamental para se empreender, tá certo? Então assim, um apetite ao risco, uma coisa de conseguir dormir com algum barulho na cabeça. Então assim, existe, não vou dizer que o ato de empreender, mas você está disposto a passar por algumas coisas em prol de um crescimento, isso é importante para você empreender e eu acho que isso não é ensinável. mas também não é uma coisa inata, tá? Eu acho que tem como você se desenvolver. Essa dicotomia de inato e ensinável, ela esconde uma coisa importante, que é o autodesenvolvimento, né? Então assim, eu posso não conseguir ensinar o Júlio a ser ambicioso, mas ele pode passar por um momento na vida dele que ele percebeu que ambição era uma coisa importante e ele se tornou ambicioso, né? Ninguém ensina o outro a ser ambicioso, mas você não precisa nascer ambicioso, você pode se desenvolver e virar uma pessoa ambiciosa, tá? Só para deixar claro o contexto. Isso é um ponto. Segundo ponto é, cara, eu acho que hoje em dia tem que olhar muito para essa coisa que a gente chama esse intraempreendedorismo, né? As empresas estão cada vez mais horizontais mesmo, né? Isso é uma coisa extraordinária, né? E é ruim quando a gente fala, é ruim, uma das coisas que mais me chateia na esquerda não é o mal-caratismo da esquerda, é o sequestro das coisas boas que eles fazem, né? Eles pegam às vezes coisas boas e colocam sobre a ótica deles e destroem a coisa, né? Dá um exemplo simples disso, né? Cara, sindicato, né? Sindicato é a coisa mais extraordinária que existe, né? Tem coisa mais bonita do que isso, pô, trabalhador não se juntar, não se juntar aos trabalhadores ali livremente para juntos chegar na negociação com o patrão e fechar um acordo. Cara, isso é fantástico, isso é liberalismo na veia, né? Nós três aqui, pô, tem um patrão, vamos se juntar aqui para fechar um acordo nós três com o patrão. Porra, fantástico. O que é que sindicato virou? Virou uma máfia, né? Não tem outro nome para dizer o que é sindicato hoje em dia. E a mesma coisa virou com essa horizontalização das empresas, né? Isso é extraordinário, né? Assim, você parar para pensar aqui nos Estados Unidos o funcionário é o dono da empresa, né? Porque o cara tem a ação da empresa que ele trabalha. Então, assim, é o socialismo do bem, né? O cara realmente virou o dono da empresa. Ele vai lá na bolsa de valores e ele compra a empresa dele. Às vezes o fundo de pensão da empresa é a maior sócia da empresa, né? Então, assim, começa a analisar coisas que é isso. Então, assim, isso é bom. Isso faz um bom sentido. O ruim é o que fizeram com isso. Dentro desse ambiente, a gente trouxe uma horizontalização que é extraordinária, que é justamente isso. As empresas, não todas, e nem todas devem, mas as empresas com uma estratégia que é mais voltada para o cliente, tá? E repito, nem todas as empresas devem ir para isso, tá? Isso é um tipo de estratégia e tem outros tipos tão bem saídos quanto, mas isso é um bloco de estratégia de empresas. Esse bloco de estratégia, ele precisa de pessoas dessa forma, né? Então, por exemplo, eu preciso de gente pensando a inovação dentro da PwR, pensando como atender melhor o cliente, como fazer. Eu preciso de gente que trabalhe com liberdade. Imagina, eu tenho empresa de consultoria, eu tenho 200 clientes hoje. Eu estou aqui com vocês agora, tem 200 projetos acontecendo nesse minuto, né? Então, assim, eu sou obrigado a não ser uma pessoa que centraliza a operação em mim. Eu não tenho como garantir o que o meu consultor está dizendo para 200 clientes agora. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que capacitar esse cara e confiar que ele vai tomar a decisão correta, né? Que ele vai fazer o que é o certo a ser feito, né? Então, assim, isso é extraordinário, né? A gente chegou num nível de desenvolvimento humano dentro das empresas que, porra, eu preciso de pessoas boas, né? Não pessoas que façam, mas que pensem, né? Então, assim, eu acho isso um espaço extraordinário para o desenvolvimento humano, né? Assim, eu acho que isso é uma maneira, é a maneira mais saudável de desenvolvimento do capitalismo, né? É eu ter um espaço dentro de uma empresa que eu posso ganhar confiança e agir da maneira correta, e agir da maneira certa, e agir da maneira como a empresa respalda, né? Então, assim, isso é o capitalismo correto, né? Isso é a coisa como ela deve acontecer, né? E isso dá para fomentar empreendedorismo sem necessariamente eu criar uma empresa, né? Eu posso fazer dentro dos negócios, né? Eu posso criar negócio dentro de negócio, né? Eu posso crescer, né? Com a quantidade de empresas hoje que precisam e buscam partnership, né? Então, assim, a carreira da pessoa culmina numa sociedade, né? Não é mais aquela coisa de ah, eu tenho o Fux, trabalha comigo há 30 anos, nenhum filho meu vai ser herdeiro, vou chamar o Fux para ser meu sócio. Não! O Fux entrou na empresa sabendo que tem um plano de cargos e carreira que faz ele virar sócio do negócio, né? Então, assim, isso é uma maturidade empresarial fora de série, né? Isso está começando a acontecer, né? O ruim, como eu digo, né? É como sequestraram isso para o lado woke da coisa, né? Isso é um grande problema que a gente está enfrentando, né? Fazendo uma conexão com aquela minha primeira provocação lá da divisão das famílias e dessa divisão que está acontecendo no Brasil, existe pessoas de esquerda na sociedade, existe há muito tempo, não foi agora, nessa última eleição que elas surgiram, sempre existiram, mas elas estão aí dentro das empresas em todos os lugares. Qual é o fit que dá essas pessoas dentro de uma empresa? O quão... Existe um limite, assim, não, isso aqui passou do nível de esquerdismo, isso aqui não dá para trabalhar dentro de uma empresa. Ou dá para trabalhar? Existem limites, assim, estabelecidos que tu consegue enxergar? Bem, na minha empresa ou nas empresas? Só para deixar claro. Que tu aconselha? Cara, assim, eu sou um libertário, né? Então, eu defendo fielmente a cultura empresarial como o império dos sócios, né? Então, assim, eu defendo isso de forma radical, né? Sócios definam a cultura e tenham liberdade para exigir que ela exista dentro do negócio. E vamos para o pau no mercado para ver quem tem a cultura e que consegue atender melhor o cliente. Meu sonho é que isso fosse a realidade 100%, né? Então, assim, quer colocar gente que defende padrões não meritocráticos como critério de contratação? Quer colocar gente que acha que que cobrança de forma um pouquinho mais forte é ruim? É problema seu, empresário. E vamos para o mercado e vamos ver o que o cliente vai querer ou não. Isso é meu sonho. O problema é que esse sonho, né? Ele foi sequestrado, né? Então, assim, a partir do momento que eu tenho alguém lá em cima com bilhões de dólares, eu tenho uma BlackRock por trás, eu tenho alguém que consegue injetar dinheiro de forma quase infinita em cima de negócios e faz a competição ser desleal, né? É praticamente um doping empresarial, né? Eu deixo de ter a possibilidade de ter uma concorrência realmente sadia, né? Porque eu tenho agora alguém que não precisa ter uma última linha positiva, pô. Eu estou brigando com gente que não precisa ter uma última linha positiva. Ah, Radon, isso não chega em ti. Chega? Porque eu brigo com essa pessoa, eu posso não brigar com a Uber sobre... Eu não tenho concorrência com a Uber sobre transporte, que eu não levo ninguém para canto nenhum. Agora, eu brigo com a Uber sobre talentos. Eu brigo com a Uber sobre talentos. Então, o cara que entra na Uber é o cara que eu quero. E a Uber consegue distorcer o preço do salário de uma pessoa porque ela tem um fundo por trás e coloca dinheiro infinito em cima dela. Então, eu pego uma empresa com uma cultura totalmente antiprodutiva, não estou falando que é o caso da Uber, mas é o caso de várias startups, várias dessas grandes, uma cultura totalmente contraprodutiva, uma cultura de ficar focando em ter uma hortinha dentro da empresa e ficar lá alimentando lá a horta e ver como é que está o crescimento da horta. E a distorção no mercado é gigantesca por causa disso, porque o cara tem um fundo por trás que consegue movimentar bilhões em cima disso, né? Então, assim, o problema é gigante, meus amigos. É isso que eu quero, assim, o negócio não é uma coisa assim de, ah, cada um faz o que quer e se quer fazer isso, sua empresa faz. Concordo, 100%. Até a primeira página está linda. A segunda página é, se a empresa não der lucro, ela deixa de existir? Não, porque tem um fundo XYZ da China, da Arábia, da BlackRock, não sei o que, que injeta dinheiro no negócio. E agora? Como o mercado vai... Esse é um grande problema que a gente tem que discutir, entendeu? Assim, como libertário, é aquela coisa, é o governo entrando, né? Ele só não entra com o nome de governo, ele entra com o nome de fundo, né? Mas se você for rastrear o dinheiro, o dinheiro vem lá de cima, né, amigo? É aquela coisa. Como a gente sabe, como libertário, né? Pode ter dois prédios aqui com duas entradas diferentes, né? As grandes corporações e o governo, né? Mas tem as tendas que no décimo andar eles se juntam, né? No décimo andar aqui é o mesmo prédio. A portinha é diferente, mas no décimo andar o prédio é igual, entendeu? Uma analogia. Mas, inclusive, vou botar nas notas esse episódio, saiu, acho que ontem eu vi na Bloomberg, tinha que a BlackRock e a Vanguard fecharam vários fundos ESG deles, né? Que é uma dessas portas de entrada. Eu acho, honestamente, que nos Estados Unidos, que é de onde sai a maior parte das ideias, em termos de propagação e tal, ele já está dando, está em retração, assim. E aqui no Brasil, como tudo leva seis meses para chegar de forma mais intensa, a gente vai ver isso. Quando vem rápido, né? Quando vai rápido. Quando vai rápido. Seis meses, quando vai rápido, né? É, mas eu acho... Mas isso é uma coisa, né? É aumento dos juros, né? É quem está fazendo isso é aumento de juros. Se o juros subir mais ainda, vai enxugar mais ainda. E aquela coisa, amigo, é muito lindo, né? Você ficar fazendo graça com dinheiro quando o dinheiro é barato, né? Fazer graça com dinheiro quando o dinheiro é caro, o negócio começa a ficar diferente, né? Mas assim, eu queria ter o teu otimismo, sabe? De achar que a coisa está... Que o pior passou já, não sei. Isso é mais um chute, né? Mas só porque vendo que eles fecharam esses fundos. Agora, tem um lado assim, pô, os caras estão pegando e estão contratando gente para se preocupar com a hortinha ou com coisas que não são essenciais ao negócio. Tudo certo que essas pessoas estão sendo pagas com dinheiro, enfim, que esses fundos estão subsidiando. mas, na prática, se a empresa está recebendo esse dinheiro e está se dando o luxo de se preocupar com coisas que não são essenciais à sua entrega, ao seu negócio, eles estão em uma desvantagem competitiva contigo. Não estão? Mas qual a desvantagem competitiva? Tipo, se tu tem uma empresa que está focada em tocar o seu negócio, focada em atender melhor o seu cliente, blá, 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 tudo focado no cliente e a outra empresa está preocupada com um bando de coisas que não são nem de perto essenciais ou negócios e são semelhantes de distrações, a empresa mais focada ao cliente tenderia a ter uma sobrevida ou, enfim, um ganho competitivo em relação à outra, não? Se as duas estabeleças com recursos escassos, sim. Como o outro lado o recurso não é escasso, não. Imagina que tem um colaborador, vamos supor que ele vale 10 mil reais no mercado, eu chego com esse cara e falo, ó, te pago 10 mil e tal, isso aqui, PWR, vai trabalhar pra caralho aqui dentro, mas tu pode crescer, agora é pau na máquina aqui, amigo, e tal, e tal, e tal. Aí chega a empresa da hortinha e fala, ó, aqui eu te pago 15 e tu ainda pode tirar 20 minutos pra ficar vendo a horta e tu vai ser avaliado com o crescimento do pé de hortaliça e tu vai ter 50 dias de férias em vez de 30, como é que eu concorro com esse cara por essa mão de obra? Aí o cara vai lá e vai pra outra empresa, entendeu? É esse sim. Esse é o ponto, entendeu? Imagina essa questão. Por isso que a... E aí você começa a criar outro problema, que é a mão de obra mimada, né? Que é justamente isso, começa a exigência, ter escorregador dentro da empresa, né? Férias de 60 dias. Trabalho, tem que ter três pausas pra tomar café em cada turno. Então, assim, você começa a ter isso, né? Home office é regra, né? Quinta-feira é o pior dia do trânsito de São Paulo, pô. Não é mais a sexta, porque sexta-feira é o dia que maior parte das empresas estão já de híbrido e home office, pô. Eu quero despertar do home office também. Tu tem, visivelmente, opiniões contrárias ao home office? Não, eu trabalho híbrido na PWR, né? Segunda a sexta o cara trabalha na PWR, sábado e domingo ele trabalha em casa, né? É híbrido, né? Não tem problema nenhum, né? Cara, eu não sou contra o home office, dá pra deixar claro. Até eu tenho que ter algumas na PWR que eles podem, assim, negócio. Eu acho que o home office ele é uma possibilidade, eu não gosto dele como regra, principalmente pra alguns tipos de negócio, sendo muito claro aqui e tirando brincadeiras à parte. Eu contrato gente muito nova, né? A profissão de consultor, que é a minha, deixando claro pra vocês, ela tem dois caminhos. O cara vira consultor, tem dois caminhos naturais. Primeiro, ele entrar muito novo na empresa, ele virar consultor. Isso é o caminho um, que é o mais comum. A Neto com 20, entre 20 e 25 anos, ele se forma como consultor. Ele aprende a ser consultor empresarial. O segundo caminho é, o cara faz uma carreira extraordinária em alguma grande empresa, ele chega nos 60 anos dele, não quer mais ser executivo, e ele está um consultor fora de série naquela área que ele foi. Imaginar, o cara foi diretor comercial da Nestlé. E tem 60 anos, sai da Nestlé. Pô, esse cara tem um conhecimento de supply chain, de vendas, de PDV fora de série, que ele vai fazer consultor em cima disso. É o outro caminho. Dificilmente o cara vira consultor com 35 anos, entendeu? No meio da carreira, ah, você consultor, porque tem um downgrade, é uma outra maneira de pensar, é uma outra maneira de fazer. Não estou dizendo que é pior ou melhor, mas é outra maneira. Eu não tenho uma função, estou resolvendo problemas dando um toque só. Eu vou na empresa, dou um toque. À tarde vou em outro, dou outro toque. À noite vou em empresa, dou outro toque. Daqui a próxima semana eu vou lá ver como esse toque ficou. Não é uma coisa de desenvolver uma coisa, então é outra maneira de pensar. Então, para eu ensinar isso para a pessoa, não tem como deixar ele em casa. Eu preciso do cara do lado da minha equipe mais madura para ele aprender. Por isso que eu realmente não gosto do home office para o meu negócio. Realmente eu quero o cara do lado para ele aprender como é com o cara que já tem 10 anos de consultoria. Pronto, esse é o ponto da PWR. Agora, home office para trabalhos que não tem necessidade de interação e são estritamente técnicos, cara, é extraordinário. Então, por exemplo, eu pensar num home office para programador é fora de série. Cara, está aqui, eu trabalho esse, programa isso, pronto, perfeito, é extraordinária a solução. Para um designer, cara, me entrega o design desse site assim, fantástico. Então, assim, eu acho que tem ocupações que fazem muito sentido e ocupações que não fazem sentido nenhum, tá? E principalmente para profissionais pouco maduros. Para o cara que está começando, eu acho que ele era para odiar o home office, porque ele está perdendo a maior possibilidade de crescimento e aprendizado que é convivência, né? Ele está do lado, ele está vendo, vê alguém fazendo. Então, assim, para esse cara, eu sou totalmente contra o home office. Para um trabalho de alguém que já tem um grau de especialização alto, com um entregável definido, um trabalho técnico, com pouca interação, acho que o home office casa bem, tá? Muito bem. Eu também queria te perguntar sobre diversidade. Tocamos aí antes, mas a gente não chegou a se aprofundar. Fazendo aqui o advogado do diabo, tá, Raduá? A gente tem aqui no Tapa, a nossa audiência é, sei lá, 80% masculina. É isso, né, Júlio, mais ou menos? É, por aí. Então, assim, parabéns primeiro para os 20% das mulheres que estão nos ouvindo e tragam mais outras. E a gente, nós, eu e o Júlio, somos homens, tem a nossa equipe, são dois guris que são homens também, e a gente não tem nenhuma mulher dentro da nossa equipe. Eu, honestamente, acho que isso, isso afeta o como a gente enxerga os nossos produtos e as nossas entregas, porque não tem ninguém aqui com a cabeça de uma mulher, que é certamente diferente, pensando em posicionamentos e materiais, enfim, tudo que a gente poderia fazer para também trazer mais mulheres para dentro da nossa audiência. Não tem um papel, portanto, a diversidade, pela diversidade, para aumentar os negócios, para crescer os negócios? Com certeza, absoluto, sem dúvidas, isso aí eu sou radicalmente a favor, acho que sim. E a visão é essa que você criou, a gente tem 80% de audiência masculina, a população brasileira é mais feminina do que masculina, então, mercadologicamente, eu estou deixando o mercado totalmente de lado. Aí, você parar para pensar de forma bem simples, como tu criou o raciocínio, são dois homens conversando com outro homem com equipe só de homens, será que a gente não está errando na linguagem? Vamos contratar uma mulher para isso. Perfeito, ideal, maravilhoso. Como você pode falar assim, pô, quero crescer no Nordeste, então vou pegar entrevistados nordestinos, gente. Claro, é óbvio. Então, assim, isso é fundamental, isso é o mercado da melhor maneira possível, assim, o néctar do que há de melhor do pensamento mercadológico, perfeito. O ruim é quando isso é forçado, né? O ruim é quando alguém fala, ó, você tem que ter um nordestino negro com IMC acima de 30 dentro da empresa. Por que eu tenho que ter esse cara aqui dentro? Não, eu não acho que isso mercadológicamente vai ser bom para mim. Aí, a coisa começa a ficar estranha, né? Mas, existe um interesse mercadológico pela diversidade. Diversidade é um tema que entra naquilo que eu falei, tá? que é uma coisa extraordinária que foi sequestrada pelo progressismo, né? Universidade, meio ambiente, pauta LGBT, tudo isso são temas muito bons, que a briga liberal perfeita, mas foram sequestrados. O problema não é o que é, o problema é como ficou, né? É como eles querem impor isso, né? Mas, diversidade é fundamental. É difícil você pensar hoje uma empresa que quer crescer, que quer realmente se desenvolver, que ela não tenha uma linguagem feminina em alguma parte, né? Isso é uma coisa que a gente conversa com sócios, né? P.W.R. é sócio masculino, né? A gente inaugura, às vezes, inauguramos já a sede que não tinha nem rodapé a sede, pô. Porque a gente é homem, pô. Tem uma sala com ar-condicionado, internet funcionando, pau na máquina. Aí não tem nem rodapé, esse que é sempre do rodapé, parece a sala de uma prisão aqui, a sala. Bota um rodapézinho, vamos botar um jarro de flor ali, vamos tentar deixar a coisa ornamentada. Realmente, porque homem é isso, né? A coisa, o americano, esse network, né? Funciona, pau na máquina, né? Liga a máquina, né? Mas não é assim, né? Imagina quantas mulheres eu tenho como cliente, o ambiente ser importante é fundamental, o pensamento feminino é extraordinário, né, pô? São muito mais inteligentes que a gente, né? Não tenho dúvida disso, entendeu? Não tenho dúvida que tem uma capacidade que a mulher pode acessar que o homem não pode e vice-versa, né? A coisa foi feita diferente para complementar, né? Para se anular, não, né? Então, concordo 100%, assim. Acho que a gente tem que pensar a diversidade sim, tá? O meu problema com a diversidade é quando ela é imposta, né? Como tudo na vida, né? Eu acho que a gente tem que doar dinheiro para o pobre. O problema é quando isso é imposto, né? Então, assim, o problema é a imposição, né? Eu não tenho nada contra eu chamar alguém pelo nome que ele quer ser chamado, né? Não tenho nada contra isso. Acho que é uma questão que quem falar aqui não quer fazer isso é um absurdo, né? No mínimo, é no mínimo a falta de educação. Ah, meu nome é João, quero ser chamado de Maria. Pô, eu vou te chamar de Maria. Tenha certeza disso. E, assim, é a educação contigo. Agora, eu não aceito que seja crime eu lhe chamar de João. Essa é uma coisa importante. Então, é isso que a gente tem que deixar bem claro. Não é que eu sou... A diversidade tem que existir. Até contratem mulheres, vocês, tá? Parece a doção de São Paulo, vocês. Só homem branco, né? Vocês viram a confusão? A assessora da ministra. Parabéns pelo título. Obrigado. Fazia tempo que eu não ouviu isso, viu? Fazia tempo, viu? Vamos mexer nesse vespeiro. Vamos ver se sai umas vespe de dentro. Ontem é um cancelamentozinho, né? Vamos ver se a gente cava um, hein? Esse da mulher e do homem, eu acho que é bastante claro que a gente... Que há bastante diferença. Mas existem outras diversidades que uma empresa tem que se preocupar. Claro, a tua defesa é muito boa sobre a lei, sobre ser obrigado, mas agora aqui, botando um papel prescritivo, como tu faz na tua consultoria, né? Tu prescreve para as empresas. Existem outras diversidades que uma empresa deveria se preocupar, por exemplo, de deveria ter uma pessoa negra aqui dentro? Eu nem sei qual é a cor que os guris que trabalham com a gente se determinam, porque eu acho uma falta de respeito perguntar a cor de uma pessoa, mas... Ou saber se tem homossexuais, ou saber a origem regional. A origem regional faz todo sentido que tu já apresentou, mas essas outras coisas, principalmente a cor e a sexualidade, tu acha que deveria ser preocupada também? Acho que sexualidade, dependendo do mercado, sim ou não, tá? Acho que realmente tem alguns mercados onde o público homossexual é muito forte e você, como empresário, tem que saber conhecer o persona, estar com o persona, saber quem ele é, como ele é. Então, pode ser que seja um viés importante. Isso é uma coisa fundamental. Cara, o público homossexual é um público extraordinário, né? Então, assim, o empresário que é preconceituoso, ele está punindo o negócio dele de forma gigante, entendeu? De uma forma absurda, porque é um público relevante, é uma coisa importante. Estou falando assim, é aquela coisa, existe lucro no respeito, né? Isso é uma coisa importante, né? É mercadologicamente rentável você ser um cara respeitador, né? Não estou dizendo que não tem que ser deplorável socialmente, não. Tem, sou contra não isso. Mas mesmo o cara falar assim, o cara mais preconceituoso, o empresário, ele tem que engolir, provavelmente hoje, o público homossexual, o que é fantástico, né? Tipo assim, vai ter que engolir, porque é um público que consome muito, né? Isso é... Ele é um público relevante para quase qualquer tipo de negócio. Então, para alguns negócios, eu acho que pode ser pensado sim. Para a grande maioria, acho que não, tá? Sendo muito sincero. Acho que não tem muito o que... Ah, vou ter isso para... Não, acho que é muito mais... E a maior parte das empresas que eu vejo que falam isso é jogando o confete em si próprio. Tá certo? É muito mais um confete sobre si próprio do que uma outra questão, tá? Regionalismo, sem dúvida nenhuma, né? A gente mora num país que é um continente, então é importante o regionalismo. A gente não tem noção do quanto isso é importante, tá? Para vocês terem uma ideia, eu trabalhava... Meu primeiro emprego foi na Nestlé, né? Arrumava prateleiras para o mercado na Nestlé. Meu primeiro emprego era arrumar supermercado. Cara, o movimento do consumidor de Fortaleza para Recife era diferente. Quando o pessoal de Recife ia para Fortaleza, eles batiam foto do carrinho de compras em Fortaleza, porque em Fortaleza tinha uma cultura de comprar muito estoque. A mãe de família tinha despensa cheia. Ela comprava uma caixa de leite, uma caixa de leite ninho. Em Recife já isso não existia na época, né? Estou falando de 15 anos atrás, hoje realmente não sei como está. Olha que coisa extraordinária, né? Estou assim, estou falando de Recife e Fortaleza, né? Que para o paulista é tudo norte, né? Na maior parte não sabe nem qual é a diferença de um para o outro. Estou falando de duas cidades que próximam, nordestinas. Então, sim, regionalmente nem se fala, né? Indiscutível o quanto isso precisa, tá? O quanto isso é bom para negócios, tá? Questão de gordo também, né? Agora tem isso, né? Gordofobia. Aí nem se fala, né? Acho que realmente não faz muito sentido. Só um negócio muito específico para pensar sobre isso. Negro, cara, eu vou ser muito taxativo com isso. Eu estava vendo uma empresa de consultoria que é tida aí com a Mai com a maior diversidade do Brasil. Ganhou um prêmio aí de não sei o quê, uma dessas grandes empresas de consultoria nacional e ela divulgou os números dela, né? Temos tantos negros na liderança, temos não sei o quê e tal, tem aquilo, né? Aí eu peguei o percentual deles que eles divulgaram e fui vendo o meu grupo, abri o grupo de líderes da PWR, né? No WhatsApp, né? E fui ali eu mesmo, né? Ali de forma tribunal da raça, né? Ver quantos negros tinha tentar eu ali fazer, né? Tirando os sócios, a minha proporção de negro é parecidíssima com a deles, né? E eu, obviamente, não tenho critério nenhum de negro, né? Não tenho, assim, uma coisa para mim... Enfim, até acho realmente isso, né? Perguntar se o cara qual é a raça dele, acho que é ofensivo. Agora o problema é que começa a ser critério até para ranking, né? Então tem ranking de empresas para se trabalhar que perguntam, né? Quantos LGBT tem na alta liderança da empresa? Porra, então vou ter que sair para a alta liderança e perguntar, né? Ei, tu dormiu com quem ontem? Mas era o quê? Tu tem certeza que era isso? Então vou te colocar aqui para o lado aqui. Olha que absurdo, que negócio mais maluco a gente está criando, né? Eu sei lá, quero saber, pô, assim, veja a sua vida, viva a sua crença, né? Isso aí é um bronzeado ou tu é negro? É, exatamente. Esteja aqui às oito da manhã, meu amigo, é isso que eu quero, né? O que você fez da meia-noite às oito não me interessa não, né? Muito bem. Júlio, eu tenho uma pergunta para fazer de motivação e produtividade, eu não sei se tem mais alguma coisa de cultura. Nada mais. Tá, Raduá, uma das coisas mais importantes para o empresário, como tu bem sabe, tu fala que os teus horários são oito da manhã, tem que estar aqui, tem que trabalhar bastante, tudo isso. Então é um cara visivelmente bem produtivo. Motivado, acredito que tem que ser, porque é difícil o cara desmotivado construir um negócio sustentável de longo prazo. então, o que que tu acha que uma pessoa que sofre com esses problemas de motivação e de uma dificuldade inclusive de aprender a trabalhar, né? De ser uma pessoa que responde, faz entrega, esse tipo de coisa, o que que a pessoa deve focar para melhorar e conseguir se tornar mais produtivo? Esse é um drama grande nosso hoje, né? A gente está muito viciado no curto prazo, né? Então, assim, a gente é muito viciado hoje nos pequenos estímulos, né? A gente deixou de ter uma perspectiva mais a longo prazo e está pensando muito no quão a coisa é estimulante, né? Não vou nem dizer motivacional, mas é estimulante, é instigante, né? Então, assim, ela me instiga, ela me excita, né? Ela quer fazer isso, quero ter essa coisa. Isso eu acho que é um drama que quem é jovem hoje tem que lutar contra, entendeu? Assim, você agir baseado na excitação é uma gaiola dourada, entendeu? É uma coisa que funciona ali no curto prazo, mas é uma coisa que no médio e longo prazo é péssimo, né? Porque isso vai deixar de existir, né? Então, assim, as coisas que eram excitantes, naturalmente, afinal de contas elas são excitantes porque são novas, elas deixam de ser excitantes, né? Você imagina a primeira vez que eu dei uma palestra, né? Porra, é fantástico. Hoje, por mais que eu me prepare e tudo é uma coisa mais normal, né? Graças a Deus, né? As coisas têm que se normalizarem. O que eu acho, eu vou dar uma resposta que eu não sei se vai agradar a grande parte das pessoas, é a gente tem que amadurecer como profissional, né? Minha grande briga com as pessoas que eu contrato é tentar acelerar esse processo. Acelerar que processo? O processo de que isso é trabalho, né? Isso não tem que ser excitante o tempo todo. Isso não vai ser excitante o tempo todo. Na verdade, poucas vezes vai ser excitante. E não é porque, infelizmente, é assim. Tem que ser assim, né? Porque, no fundo, a excitação atrapalha a gente, né? Imagina que toda vida que fosse entrevistar alguém aqui ficasse nervoso se fosse entrevistar uma pessoa. Meu Deus, como vai ser aí tudo e não sei o quê? Que merda, entendeu? É aquela coisa. O bom de um relacionamento estável que você tem com a sua esposa ou com a sua namorada de longo prazo é que a coisa já não é mais tão excitante toda vida, né? Porque é uma coisa que você pode chegar em casa e fazer um trabalho normal e vai ter ali a rotina, né? O bom grado do cotidiano, né? Vocês dois aí têm relacionamentos aí que eu já sei de mais longo prazo, né? Não são repentinos. Cara, a tranquilidade de um relacionamento estável, né? Que eu sei o que eu espero da pessoa, né? Vocês sabem o que esperam, né? Do parceiro e da parceira de vocês hoje à noite, né? Ah, Raduela, pode me fazer uma surpresa. Pode, amigo. Mas se ela fizer, não espera que amanhã vai ter outra, não? Porque se ela fez hoje, é mais dois anos que o próximo. E que bom. Porque a gente tem uma vida normal, ordinária, né? A vida é isso, né? O problema é que a gente está com um padrão de felicidade muito alto, né? A gente olha no Instagram e, porra, eu tenho que ter a barriga tanquinho, tenho que casar com a loura gostosa que é rica, que tem 12 filhos e consegue fazer tudo isso e ela é maravilhosa e tudo. E qualquer coisa abaixo disso é infelicidade, né? Então, assim, a gente criou um monstro que está nos engolindo, né? Então, minha sugestão, muito sincera, para quem tem dificuldade em se motivar, tá? Tira a necessidade de motivação. A pior coisa que você pode fazer se você tem necessidade de motivação é você buscar se motivar. Você está alimentando seu vício. É como falar assim, ah, eu preciso de... Eu só consigo trabalhar depois de dar um teco ali na cocaína. E eu falar, está aqui o teco de cocaína. Não, você tem que parar de depender da cocaína. É a mesma coisa que a motivação. Ah, eu estou desmotivado. Então, não é se motivar, não. Você tem que deixar de depender da motivação. É um trabalho muito mais árduo, mas muito mais perene e produtivo em longo prazo, entendeu? E como é que ele faz isso? Como é que ele faz isso? Boa pergunta. Uma das coisas... A minha maneira que eu sugiro, que não é o caminho fácil, mas é o caminho que eu defendo, é você ter uma... uma lista, né? Um elenco de valores que orientam a sua ação, tá? Vou falar que é um pouquinho mais complexo, mas ver se eu consigo chegar lá. A maior parte das pessoas tomam a ação como a ação ser um meio para alguma coisa, né? Que é o que a gente chama de uma maturidade adolescente, né? Então, assim, ah, eu faço isso porque eu quero aquilo. Eu faço isso e eu quero aquilo. Me dá um exemplo aqui. Ah, eu vou gravar o podcast com os meninos do Tapa porque eu quero aumentar meu número de seguidores. Eles têm seguidores deles, eu vou fazer o podcast e vai vir seguidor de lá para cá. Então, eu quero aumentar o seguidor, eu vou fazer podcast com o Tapa. Tá certo? Isso é o pensamento da maturidade adolescente que a gente chama, né? Eu faço A esperando o B. A minha ação, ela é um meio para um resultado. Nós, grande parte de nós, né? Eu estou incluso nisso, nós estamos enjaulados nesse tipo de maturidade. E aí, a gente faz as coisas esperando o resultado. O que é que isso nos traz, né? Isso nos traz um ambiente de angústia que a gente chama. O que é um ambiente de angústia? Primeiro, é um ambiente de confusão que eu quero aumentar o seguidor. Aí, eu estou em confusão, em dúvida. O que é que eu faço para aumentar o seguidor? Aí, a partir do momento que eu decido, decidi. Vou gravar o podcast com o Tapa. Assim que acabar esse podcast, eu vou entrar agora no cenário de ansiedade. Que eu vou esperar, eu quero agora esperar os seguidores. Assim que acabar aqui, eu vou ficar com vocês. Lança quando? Lança quando? Assim que lançar, eu vou ficar acompanhando meus seguidores. Cada seguidor que entrar, eu vou clicar para ver se segue o Tapa, para ver se veio de lá. Então, a pessoa, nesse tipo de maturidade, ela está sempre entre a confusão de o que fazer para ter o resultado que ela quer, a dúvida, e a ansiedade da espera do resultado. Que é o que a gente chama de angústia. Estou sempre angustiado. Estou sempre sobre pressão, sobre angústia. Isso é a pessoa normal hoje em dia. Isso é o dia a dia. Quando me fala assim, por exemplo, uma pessoa desmotivada. Sabe o que é a pessoa desmotivada? É a pessoa que fez uma vez algo porque queria esse resultado e o resultado não veio. Aí ela se frustrou. Ela faz de novo e o resultado não vem de novo. Aí ela se decepciona. Ela faz de novo e o resultado não vem de novo. Ela se sente injustiçada. O que ela vai fazer agora? Ela para de fazer. Ela deixa de fazer. Ah, eu trabalhei bem para ganhar uma elogio do meu chefe. Para ser promovido. Não me promoveu. Vou trabalhar de novo muito bem. Não me promoveu. Vou trabalhar de novo. Não me promoveu. Eu vou parar de trabalhar fora de série. Perdi o motivo, a motivação de trabalhar fora de série. Ninguém me reconhece. O mundo é injusto. O mundo é uma merda. O que eu faço, ninguém reconhece. E tal, e tal, e tal. Pronto. Eu entro na inação. Por isso que a gente tem que mudar esse vetor, né? O vetor correto é o que eu acredito que é o certo? Quais são meus valores? Aquela vulgarização que fizeram do autoconhecimento, que é um absurdo, mas tem muita coisa boa em autoconhecimento e talvez a coisa mais importante do autoconhecimento. O que é o certo para mim? O que é o correto para mim? E agora a minha ação vai ser a expressão disso. Então, por que eu faço o que eu faço? Porque isso está baseado no que eu acho que é o certo. Se vai dar mais seguidor para mim, se não vai dar, se meu chefe vai me parabenizar, se ele não vai, esse problema é uma coisa que está fora do meu controle. A maturidade parte de um pressuposto básico. O resultado do que eu faço não está sobre o meu controle. Não está sobre o meu controle o resultado das minhas ações. O que está no meu controle é fazer uma ação bem feita. Não está no meu controle fazer um grande podcast. Não está. Porque as pessoas gostam desse podcast. Está no meu controle estudar para o que eu vou falar. Isso está no meu controle. Agora, se vão gostar, não vão gostar, dado foi lançado. Não tenho nenhum controle sobre isso. Quando a gente consegue fazer esse movimento, porque eu não estou dizendo que é um movimento fácil, e você não vai conseguir fazer ele sempre, a sua ação vira o final. Eu faço isso porque isso está baseado no que eu acredito. Ponto final. Então, eu não vou ser fiel à minha esposa porque se eu for fiel a ela, ela é fiel a mim. Não. Eu vou ser fiel à minha esposa porque ser fiel é certo. Eu vou trabalhar com afinco não porque eu quero ser promovido, mas porque eu prometi lá atrás ter um contrato de trabalho com o meu chefe que eu vou trabalhar com afinco nesse tempo, nesse período e fazer isso por ele. Então, as coisas começam a ficar muito mais claras. Você sai do estado de angústia. As coisas ficam naturais. Eu tenho que fazer isso porque eu tenho que fazer isso, porque está de acordo com o que eu considero certo. Não tem mais uma expectativa no resultado, o que é que isso vai me trazer, o que é que isso vai me dar. Essa barganha, que isso é o adolescente. O adolescente está sempre barganhando com o mundo. O grande aprendizado da adolescência é a gente entender que o mundo devolve o que a gente faz. E a gente cria esse mecanismo de barganha. Ah, pois eu vou fazer isso porque eu quero aquilo. Vou tratar bem o pessoal para ser incluído no meio. Mas aí eu trato bem e em vez de ser incluído no meio, eu viro motivo de deboche no meio. Aí eu me frustro. Porque, porra, eu estou tratando bem. Por que não está acontecendo? Então, a gente começa... A gente aprende que esse mecanismo existe e depois a gente quer manipular esse mecanismo. Só que a gente manipula achando que a gente sabe o mecanismo completo. A gente não sabe o mecanismo completo. Então, assim, eu não sei o que fazer para fazer o melhor podcast da vida de vocês aqui. Eu não sei. Então, se eu tiver essa expectativa e estou aqui por causa disso, eu vou me frustrar. E depois eu vou tentar de novo. Vou me frustrar de novo. Até o dia que eu vou lá, quer saber, nunca mais faço podcast. Então, aí eu entro na inação, entro no fracasso final. Então, assim, isso é o grande ponto que a gente tem que brigar. A grande briga que eu tenho com a juventude, com as pessoas, é tirar essa angústia. O que é o certo a ser feito? É isso. Vamos fazer o certo. É isso que a gente tem que fazer. É isso que nos cabe. Não nos cabe muita coisa, mas isso nos cabe. Fazer o certo, né? A espera da motivação, a espera de entender o que fazer para... Isso vai falhar, entendeu? E vai falhar muito, entendeu? Então, tentando resumir um pouco, é isso. Ah, sensacional. Fala, Júlio. Bela resposta. Que bela resposta. Que bela resposta. Muito boa, Raduá. Obrigado. Só para dar mais uma estressadinha, só num assunto que eu... Bora. Aquele... O fato de ter pessoas de esquerda dentro da empresa, que isso tem me... É uma coisa que eu tenho me questionado muito ultimamente. Eu também, tá, Júlio? É, eu tenho me questionado muito, assim, porque o sistema de mercado é um sistema magnífico e existem pessoas que odeiam o sistema de mercado, né? Dá vontade de deixar que vire mendigo, entendeu? Então, cai daqui e vire mendigo. O teu lugar não é aqui. Não é isso que é a caridade que eu deveria fazer, mas que dá uma raiva dar. Não existe um determinado ponto de limite, assim, com essas pessoas. Tipo, para nós libertários, o reconhecer a propriedade privada como algo fundamental para tomar de decisão entre dois seres humanos, como uma pessoa que é completamente improdutiva dentro de uma empresa, tem como trabalhar com uma... Ou seja, tem como trabalhar com uma pessoa que não reconhece a propriedade privada? Cara, eu acho, na minha visão, né? Raduá mesmo, né? Eu acho que tem alguns preceitos de convivência, né? Não vou nem dizer de valores. Estou falando coisas até mais simples, que são fundamentais. E um deles é a gente ter um alinhamento básico do que é o certo e o que é o errado, tá? Isso é a cultura, né? Quando a gente fala em cultura, a gente quer criar muita coisa, né? Mas tem uma frase do Joda Peterson, muito boa, que ele fala sobre isso, né? Cultura é aquilo que eu não vejo que me defende daquilo que eu vejo, né? Então, assim, eu não vejo a cultura, mas ela me defende de várias coisas que a gente nem imagina o que é, né? Então, assim, isso é extraordinário, né? Então, assim, o balizador mínimo do que é o certo, se isso não existir, é impossível um relacionamento. Então, puxando aqui um pouco da resposta que eu falei um pouco antes, tá? Eu disse que o comportamento maduro, o comportamento correto é a minha ação ser um fim, né? Tenho aqui meus valores e a minha ação é um reflexo dos meus valores, né? Então, a ação é um fim dela própria, né? Porque eu fiz isso, porque isso é o certo a ser feito. Acabou. Se a gente for estressar mais isso ainda, a gente vai chegar a uma conclusão não muito complexa. O relacionamento entre duas pessoas só é possível, seja ela marido e mulher, parceiro e parceiro, chefe, liderado, colega de trabalho, qualquer relacionamento entre duas pessoas. Ele só é possível se ele for existente entre duas pessoas que compreendem isso, que compreendem que a ação é um fim nela própria. Por quê? Porque se eu não tiver essa compreensão de que, uns poucos, o Júlio é meu chefe, tá? Se eu não achar que o Júlio é essa pessoa, de que ele toma a ação, né? Baseado no que ele acha que é certo, se eu não achar que você é assim, eu tô achando que você é uma pessoa que tá sempre querendo farejar onde você vai ganhar. Você é o barganhador. Você é o cara que, assim, cara, o Júlio me contratou porque ele acha que eu sou a pessoa que pode dar mais dinheiro pra ele, mas se amanhã der um vento, ele vai achar que é outra pessoa e ele vai rasgar o contrato que fez comigo, nem pagar a multa que a gente acordou e eu não tenho como brigar com ele judicialmente, ele vai colocar outra pessoa que ele conheceu ontem. Então, assim, eu tô te colocando como um cara da maturidade de adolescente. Quando a maturidade de adolescente existe, a confiança entre as pessoas ela é baseada na ação. Eu olho pra tua ação e eu confio nela ou não. Quando a maturidade adulta existe, eu confio na intenção. E a única possibilidade de um relacionamento maduro entre duas partes é a confiança na intenção, não na ação. Eu não tenho como me relacionar com alguém me confiando na ação da pessoa, porque a ação da pessoa eu vou contestar. O que eu não posso contestar é a intenção da pessoa. Dá um exemplo bem simples. Imagina que eu tô chegando na PwR, eu chego agora na PwR, vou pra lá daqui a pouco, junto minha equipe toda e falo assim pra eles. Pessoal, crise econômica, Brasil tá mal, vou cortar 50% do salário de vocês durante seis meses. Preciso fazer isso pra PwR passar. Olha, eu tô fazendo uma ação, 50% de corte salário baseado numa intenção, salvar a empresa. Ok. É normal e natural se algum colaborador meu chegar pra mim e falar assim, Raduã, cara, em vez de 50% durante seis meses, corta 25% durante um ano. Ou então, Raduã, espera um mês pra gente se organizar financeiramente e depois tu faz isso. Normal. Ele tá fazendo uma contestação baseada na minha ação. Isso é uma contestação pura, bela, digna, correta. O que ele não pode contestar é a minha intenção. Se ele chegar pra mim e falar assim, Raduã, cara, que sacanagem, né? Tu tá usando aí uma crise nacional que nem chegou na PwR, nem vai chegar pra fazer um arrocho em cima da gente, né? Nada a ver o que tu tá fazendo. Opa, ele não tá contestando na minha ação, tá contestando na minha intenção. Se a partir do momento que ele contestar a minha intenção, acabou a possibilidade de relacionamento. Acabou a possibilidade de um relacionamento humano. Podia ser a minha namorada. Minha namorada, ela vai discordar de ações minhas, o que ela não pode discordar da minha intenção. Ela pode discordar, pô, Raduã, acho que a gente tá passando pouco tempo junto. Normal. Outra coisa, ela falar assim, Raduã, tu tá trabalhando pra ganhar dinheiro, pra comprar coisa só pra ti, que não tá focando na gente, que não tem a intenção de fazer a gente dar certo. Temos um problema mil vezes maior que até impossibilita a relação. Então, o relacionamento humano ele é baseado na intenção. Por isso que essa coisa dos valores de cada um é tão importante. Por isso que a gente, nós três aqui, vamos falar que a gente se viu talvez dez vezes na vida, nós, e olha lá, a gente se falou aqui e falei com o Fux, mas duas, três vezes, contigo, Julião, coisa ali de internet, ali um papo ali de duas telas no Instagram. Mas por que a gente tem um grau de confiança mútuo grande? Porque a gente sabe que mesmo sem ter escrito, nossos valores são mais ou menos iguais. A gente sabe que a gente tem um arcabouço ali de o que é o certo, 90% parecido pelo menos. Pode ter uma coisa que eu defendo que vocês acham que não, pode ter uma coisa que o Fux coloca para um lado que eu digo que não iria por aí, mas o CERN vai ser muito parecido. E quando eu lido com pessoas que acreditam nos mesmos valores do que eu, cara, pode ter que a minha ação vocês discordem em algum ponto, mas a intenção não, porque está baseado nisso. Então, o relacionamento humano fica muito mais fácil. Por isso que nas empresas, quando a gente fala, pô, contrate alguém culturalmente alinhado, é por isso. Eu tenho que trazer pessoas que entendam a minha intenção. Eu, como dono da empresa, eu tenho que ter gente dentro da PWR que entenda a minha intenção. Porque se eu tiver gente que não discorda da minha intenção, acabou a possibilidade de fazer a coisa dar certo. Eu preciso que as pessoas que estejam comigo confiem em duas coisas de mim. Um, que eu tento ser essa pessoa madura que baseada em valores, que eu tento ser isso. E dois, que elas comunguem dos mesmos valores do que eu. Que isso exista. Quando a gente vai trazer isso para a empresa, pessoal, esse é o único critério indispensável para a liderança. A liderança, toda a liderança na história da humanidade, o único critério indispensável para ela é que ela juntasse essas duas coisas. Uma maturidade de adultos e valores comuns juntos aos seus liderados. Então, pegar o Hitler, um grande líder, do mal, não precisa nem falar o quão ruim, mas um grande líder. As pessoas acreditavam que ele tomava as ações dele baseadas naqueles valores e as pessoas tinham os mesmos valores que ele. A gente pode falar o que quiser, mas as pessoas tinham os mesmos valores que ele tinha. Mahatma Gandhi, do mesmo jeito. Então, isso é a grande questão da liderança. Por que eu aceito e quero ser liderado por alguém? Porque ali tem alguém que tem uma maturidade maior do que a minha de fazer as coisas de acordo com aqueles valores e eu defendo esses valores. Eu comungo desses valores. Então, eu aceito ser liderado pela pessoa, porque ela comunga do que eu acho que é o certo. Então, ela vai tomar ação baseada nisso. Então, eu estou junto com ela, eu quero ser liderado por ela. Por que a gente vive a maior crise de liderança da história da humanidade em qualquer área? Porque a gente não pode confiar que ninguém mais é adulto, né? A gente sempre está com o pé atrás de que a pessoa ali está barganhando, está flexibilizando valores para poder ganhar algo mais, para poder ali ter alguma vantagem. Então, como é que eu vou ser direcionado por alguém que está sempre farejando um ganho para ela, uma coisa onde ela pode sair melhor e não fazer o certo mesmo que ela vá ser crucificada, né? Esse negócio que tu falou da intenção, realmente é muito verdade, porque quando o cara duvida da tua intenção, ele está duvidando dos teus valores de que tu é a pessoa que tu disse que tu é, né? Tu está falando isso, mas na verdade, tu quer dizer outra coisa. E daí, tipo, realmente, o cara está duvidando da tua moral e como líder, né? Tu contratar uma pessoa desse tipo, vai jogar contra tudo o que tu quer fazer. Perfeito. Muito bem, Raduã. Ótimo papo, já passamos nosso horário, então vamos lá. Dica de livro, dá o teu arroba para o pessoal te seguir, quem não te segue ainda e também considerações finais. O arroba Raduan BM. Então, quem puder aí, quem quiser, estamos lá sempre postando coisas. Agora, o meu Instagram é uma anarquia editorial, estou logo avisando. Então, assim, não tem negócio de linha editorial, de pauta, não sei o quê. É uma anarquia onde eu sou o ditador e eu implantei uma anarquia. Então, a qualquer momento eu posso dar um autogolpe, mas está lá, o negócio veio lá. Boa. Mas ninguém é obrigado a estar lá, né? Ninguém é obrigado. Ninguém, de forma alguma. Até diria que eu convido a sair, que de vez em quando eu tenho uma tese, tá? Isso é uma coisa importante. Vou falar para vocês aqui um segredo meu, que eu digo que é queimar o mato, que eu falo, que é uma tese do Taleb. O Antifragio, ele fala sobre isso, né? Ele diz que, assim, as políticas ambientais aumentaram os incêndios florestais, né? Porque como a política ambiental veio, aí deixou de ter os pequenos incêndios, né? As pequenas queimadas. E as pequenas queimadas, ela tem uma coisa importante, né? Que ela mata ali a massa morta, né? Ela queima ali a matéria morta, né? Então, ela vai queimando aquela matéria morta. Como veio uma política muito forte contra o incêndio, essa matéria morta não foi queimada. Então, ela se acumula muito até chegar a um ponto onde nenhuma política vai frear e quando vem é um incêndio florestal, porque tem muita matéria ali, matéria morta para poder ser queimada e tudo e tal, e tal, e tal. Então, os pequenos incêndios é o que evita os grandes incêndios, né? Por isso que quando vem uma enxurrada de gente nova, não por vocês, que aí já vem cultural, já vem adestrado, né? Mas eu dou uma palestra assim, empresarial, vamos supor, aí vem uma galera assim, achando que eu falo só de empresa, aí a primeira coisa que eu faço é postar a minha canequinha do vamos trabalhar porque eu não sou socialista. Porque aí quem veio, vê logo isso, aí sai logo, né? Então, nunca junta uma galera para me cancelar dentro do meu Instagram, entendeu? Meu Instagram sempre tem ali já os que são mais ou menos alinhados porque de vez em quando eu queimo o mato, entendeu? Então, nunca vai virar um incêndio forestal. É uma gestão aí da oposição. Mas vamos lá, livros. Já que estão falando de empresa, cara, eu acho que ler Jim Collins é muito importante para todo empresário, tá? Acho que feitas para durar, feitas para vencer, como a gigante cai, vencedoras por opção. Esses quatro livros aí, as quatro principais obras de Jim Collins. Peter Drucker, cara, é um cara que é, não tem jeito de falar, é passado, mas é o cerne da gestão empresarial ainda hoje, né? É austríaco de nascença, né? Tinha relacionamento com o Reich, não estou dizendo que ele defendia a escola austríaca de economia, mas é um cara que tem uma visão muito boa de gestão. Então, vale a pena você ler Peter Drucker sem dúvida nenhuma, né? Algum livro específico dele? Cara, eu sugiro muito você... Tem um livro dele que é traduzido para gestão, né? Que é um calhabaço desse tamanho assim, em capa azul com branco. Vale a pena, tá? É um livro tranquilo de leitura fácil. Ali tem muita coisa, tem muito livro dele que é parte desse livro, né? Então, assim, dá para tirar também alguma coisa disso, mas vale a pena sim. E também vale a pena ler algumas coisas sobre Peter Drucker, tá? O Essencial de Drucker, o Gerente Eficaz do Drucker. Então, assim, dá para fazer boas pesquisas de Peter Drucker. Vou ficar aqui na parte de gestão empresarial para... O Gerente Eficaz é muito bom. a partir de hoje. É muito bom. É um bom livro. Exatamente. Ele cita Mises. Eu não sei se é um gerente eficaz, mas ele cita Mises, assim. Cita Mises. Isso é muito legal. Cita Mises. E um livro que é esgotado, mas vale a pena. Ciência do Sucesso, já que falaram de Mises aí, que é do Coke, que o Coke é um dos homens mais ricos do mundo, dono de uma das maiores empresas privadas do mundo, privado no sentido americano, de que não é capital aberto, né? E ele tem um modelo de gestão dele baseado na escola austríaca, o MBM aí, né? Que ele deixa claramente que é baseado na praxeologia, né? Então, o modelo de gestão de uma das maiores empresas privadas do mundo tem aí, não só uma pegada, não só uma digital, mas um embasamento austríaco. Vale a pena ele estudar, sim. Tem esse livro dele que eu acho que é esgotado, Ciência do Sucesso, um capa azul. E tem muita coisa sobre o MBM mesmo, né? Que é gestão baseada em mercado, assim. É o modelo de gestão que ele criou. É o George Soros do liberalismo, é quem financia todo mundo, ele manda milhões pra nós também. O meu não caiu não, meu. Acho que é porque eu mudei de endereço, mas tá atrasado. Ah, tá, é. Mas olha lá. Olha lá que tá. Cai, né? Cai, cai, cai. Confio no véio, confio no véio, pô. Maravilha. Raduã, muitíssimo obrigado por esse belo papo. Parabéns aí pelo trabalho e até a próxima. Obrigado a vocês, amigo, viu? Como eu digo, é quase uma mesa de bar, tá? Quando quiserem. E quando quiser ser um bar de verdade também, contem comigo, tá? Me convidem aí, viu? Quando o Júlio quiser vir aí, a gente faz um bar de verdade e bota o Júlio lá pra gravar e fazer uma live aí, pra gente fazer um vídeo. Tá bom, quando eu for no Brasil, marcamos essa, então. Maravilha. Obrigado, pessoal. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.